Boa noite, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do nosso Tereré Geográfico. Hoje é a nossa última palestra desse projeto do encontro do Tereré Geográfico e o tema da nossa palestra de hoje é métodos e técnicas aplicadas à análise socioambiental. Essa palestra será mediada pelo professor doutor Edgar Aparecido da Costa, que possui graduação em Geografia pela Universidade Católica Dom Bosco, mestrado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente é professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem experiência na área de Planejamento Territorial com ênfase em planos diretores, atuando principalmente nos seguintes temas, agroecologia, geografia, fronteira, desenvolvimento territorial e plano diretor participativo. Essa palestra, ela será ministrada pelo professor doutor Carlos Walter Porto Gonçalves, da Universidade Federal Fluminense. Professor Carlos Walter possui graduação em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor por tempo determinado da Universidade Nacional de Córdoba, da Argentina, assessoria em pesquisa e extensão com a Universidade Federal Fluminense da Comissão Pastoral da Terra Nacional e professor titular da Universidade Federal Fluminense. O professor foi agraciado com o prêmio Chico Mendes na categoria de Ciência e Tecnologia pelo Ministério do Meio Ambiente em 2004. Prêmio Casas de Las Américas em Literatura Brasileira em 2008, em Havana, Cuba, pelo seu livro A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. Prêmio Geógrafo de Destaque, Manuel Correia de Andrade, outorgado pela Ampeji em 2017. Prêmio Milton Santos de Mérito Geográfico, outorgado pelo Encontro de Geógrafos da América Latina em 2019, no Quito, em Equador. Tem experiência na área de Geografia com ênfase em Geografia Social, atuando principalmente nos seguintes temas, Conflito Social, Colonialidade do Saber, Ecologia Política, Território e Territorialidade e Justiça Ambiental, Amazônia e América Latina. Então, com o senhor, professor doutor Edgar, mediador dessa palestra. Boa noite a todos, a todas. Eu quero agradecer o presente que minha amiga Vicky me deu de ter a honra e o prazer de mediar uma mesa com um dos geógrafos mais queridos, mais lidos e mais respeitados no Brasil, na América Latina e no mundo. O doutor Carlos Walter Porto Gonçalves é daquelas pessoas que provocam paixão por onde passa, por onde fala, e não é à toa que um dos livros mais lidos e mais é um dos meus prediletos, chama-se Paixão da Terra, de 1984. É uma das pessoas carismáticas e muito queridas que já esteve várias vezes nos congressos anos de geografia, suma-grossenses. E a Vicky me deu esse prazer de mediar a mesa, a última mesa desse projeto maravilhoso e já parabenizo o professor Ricardo e a professora Eva, em nome de quem falo, de toda a equipe que brilhantemente vem trabalhando o Tereré Geográfico. É um nome fantástico, muito relacionado com a cultura do nosso estado, das nossas cidades. Corumbá e Aquidauana amam Tereré e Três Lagoas também, são grandes e fazem bastante uso. Além disso que o Jonathan brilhantemente trouxe do currículo do nosso palestrante, eu tenho que acrescentar os detalhes, né? Porque eu acho que chama atenção, simplesmente, a gente olhando no látice do professor Carlos Walter, nós vamos encontrar 70 artigos publicados em periódicos. Não é só isso, né? Desses 70, só 10 têm co-autoria. Então, 60 saíram da cabeça dele, sozinhos. Isso é incrível. Além disso, a gente vai encontrar 65 capítulos de livros, só 16 em co-autoria. Incrível. Vamos encontrar livros editados, que ele lançou no Lattes, né? São mais do que isso, né? 35 livros e desses, apenas 15 que têm co-autoria e várias em reedições. Então, é uma pessoa, assim, respeitadíssima, que tem uma facilidade incrível para escrever e para falar e para apaixonar tanto pela fala quanto pela escrita. Eu nunca vou esquecer que, cada vez que o professor Carlos Walter estava na abertura de algum evento, ele trazia alguma novidade, né? Uma pessoa extremamente observadora, uma pessoa que um dia falou para a gente, numa roda de conversa, que ele tinha deixado o Carlos lado, simplesmente, para perceber como as pessoas, né? Se locomoviam no ônibus, no metrô, é como elas sentiam a cidade e ele passou a sentir a cidade também. Ele falou da importância de conversar com o porteiro, porque o porteiro tinha tantas informações tão importantes para a ciência e que, muitas vezes, era negligenciado. Então, esse olhar cuidadoso do professor do Carlos Walter, do Porto Gonçalves, é que nos brinda com muito conhecimento, né? O último deles, o último livro lançado, né? Chama-se Dos Cerrados e de Suas Riquezas, de Saberes Vernaculares e de Conhecimento Científico. Foi lançado em 2020 pela FASE e pela FASE e pela CTT. E está disponível gratuitamente para ser baixado no site da FASE.org.br. Na conversa dos bastidores, ele lembrou do Garrincha. Eu lembro da epígrafe que ele traz, a primeira epígrafe do livro, que é do Nicholas Beck. Nem tudo que é torto é errado. Vejam as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. E só a abertura do livro é apaixonante. E ele vai fazer esse discurso político que pensa na emancipação dos povos do Cerrado. Foi uma das pessoas incríveis, né? Que apoiaram o Chico Mendes. Não é à toa que recebeu o prêmio com esse nome, né? Então, desculpa a empolgação, mas muito obrigado, Vicky, pelo convite e a toda a comissão por ter me permitido estar aqui, né? Meus alunos estão, de teoria e métodos da geografia, estão assistindo, né? E terão muito o que aprender hoje, né? Com o nosso palestrante. Portanto, eu passo a palavra, né? Para a gente estasiar de felicidade, de conhecimento, o professor doutor Carlos Walter Porto Gonçalves. Edgardo, Edgardo, boa noite a todos que nos assistem, a todas e todas. Edgardo, pelas palavras carinhosas, né? Que, enfim, eu costumo sempre brincar que, na verdade, você começou a colocar esses números aí, eu fico até surpreso, né? Porque, na verdade, eu não parei para contar quantos artigos eu tinha escrito e quantos livros eu tinha escrito. Enfim, na verdade, a gente vai fazendo essas coisas porque, na verdade, a gente está inscrito aí, preocupado com as questões da vida, né? E, enfim, na verdade, me dá uma alegria enorme saber que, de alguma maneira, a gente está tocando as pessoas e eu queria agradecer enormemente a oportunidade que sempre nos dão de podermos estar conversando, dialogando, enfim, para tentar trocar um pouco o conhecimento. Então, eu queria agradecer enormemente, parabenizar pela iniciativa, inclusive pelo nome da atividade, né? Na verdade, que tem essa dimensão da singularidade, né? De falar do tererê, daquilo que é muito próprio de uma cultura, de um povo, né? Que, na verdade, às vezes, a gente, nesse mundo que cada vez mais tem uma ideologia aqui com pretensões universalistas, né? E quase sempre como se tivesse um conhecimento universal, no sentido que é válido para qualquer lugar, né? Porque, na verdade, acaba ouvidando, né? Que a riqueza que a humanidade construiu ao longo da sua história, né? Está inscrita exatamente nos tererês, né? Nas experiências de cada povo, de cada grupo. E como é que eles enriquecem essa espécie humana que, no fundo, produziu sempre conhecimentos muito próprios, originais. Coisa que, na verdade, às vezes, a gente fica em nome de um conhecimento dito universal, anulando, né? Essa riqueza toda. A gente ainda conversava com um grande amigo que vocês deveriam conhecer, que é um etnobiólogo e ecologista político latino-americano, o Vitor Toledo, da Universidade Autônoma do México. E nós conversávamos um pouco, e eles sempre lembraram aquelas pessoas, têm que dizer para as pessoas que no mundo ainda se falam 6.800 línguas, né? O que significa dizer o que é a língua de um povo, senão um horizonte, um universo de conhecimento próprio e original, né? Que mostra que essa mesma espécie humana foi capaz de inventar, ainda hoje, disponíveis para nós, 6.800 modos de significar o mundo. O que mostra o quanto nós somos ignorantes, né? Quando, na verdade, em nome de um conhecimento universal, ignoramos, né, essas diferentes formas com que o ser humano inventou de ser humano, né? E essas diferentes formas, e a gente cada vez deveria falar mais de humanidades no plural, né? Porque é disso que se trata. E isso não é qualquer coisa, sobretudo, para quem tem uma formação em geografia, né? Porque isso significa conhecimentos sobre nichos, sobre determinadas veredas, sobre situações, né? Por exemplo, esse trabalho que o Edgar agora lembrou, né? Que é o meu penúltimo livro, que foi um livretto pequeno, mas que eu acho que é uma dívida que eu tenho com as populações do Cerrado, chamo exatamente, né, do Cerrado, dos Cerrados e das suas riquezas, né? De conhecimentos vernaculares, populares, né? E conhecimento científico, né? Eu sempre chamava atenção da riqueza que esses povos têm, né? A gente, por exemplo, ignora que, por exemplo, tem gente habitando os Cerrados, segundo dados, consolidados científicos, há 11.500 anos. A tal da Luzia, né? Que é o fóssil humano mais antigo encontrado no Brasil, está exatamente no Cerrado de Minas. Quer dizer, já tinha gente habitando os Cerrados há 11.500 anos atrás, né? E eu, como dizem dois grandes biólogos que a gente deveria conhecer bem, para quem está interessado em debates na relação sociedade à natureza, deveria conhecer e ler muito, são dois biólogos chilenos, chamado Francisco Varela e Humberto Maturana. Maturana e Varela, quase sempre aparecem as citações, eles passaram o grande pai da vida escrevendo juntos, infelizmente os dois morreram, um muito recentemente, e que eles vão chamar a atenção que não tem vida sem conhecimento, né? E olha que eles vão até mais longe do que eu vou dizer aqui, né? Ele diz que uma ameba conhece, né? Uma bactéria conhece, né? Porque ela tem que saber, né? Pelo contato, pelo cheiro, pelo... É contactar o ambiente para poder assimilar o seu alimento e trocar com o ambiente na medida que todo ser vivo, por exemplo, é constituído de poros, né? De buracos, né? Para quem quiser fixar a ideia, tem uma poesia, verso, música do Caetano Veloso, que diz que a tua presença entra pelos sete buracos da minha cabeça. São os buracos mais visíveis, né? São os olhos, as narinas, a boca, a orelha, mas o rosto todo, o corpo inteiro é poros, né? Andos, vagina, tênis, enfim, rio, boca, etc. São poros, o que, na verdade, indica alguma coisa. Significa, quer dizer, na verdade, esses poros são lugares onde a gente discreta coisas e a gente não tem o seu alimento de coisas, o que caracteriza uma dimensão que tem implicações filosóficas e políticas. buracos, né? Esse fato é básico. Todo ser vivo tem buracos porque todo ser vivo é incompleto, né? A incompletude é que caracteriza cada ser vivo. Ele, para se completar, precisa do outro, né? Seja o outro, por exemplo, precisa de um alimento que está fora de mim, que é a água, que é o oxigênio, isso tudo vai entrar pelos buracos, para onde eu vou também excretar coisas, né? Então, na verdade, isso implica dizer que todo ser vivo é incompleto, o que, na verdade, vai ter, colocar em xeque, isso para um debate como esse atual sobre a pandemia, né? Que está indicando para todos nós, ó, não tem solução individual para a pandemia, o que indica, na verdade, que nós somos seres que dependemos, exatamente, dessas condições metabólicas de reprodução da vida, sem o qual a nossa vida, e de cada um de nós, sobrevive. Então, você vê a que ponto chega, né? Uma certa ideologia, né? Que, em nome da hipervalorização do eu, do ego, do indivíduo, esquece que, na verdade, todo indivíduo, por definição, enquanto ser vivo, é um ser incompleto, a incompletude nos caracteres, e não só do ponto de vista biológico, os nossos corpos, né? E o espaço é constituído por corpos em relação, né? Exatamente, da incompletude de cada um desses corpos que, nas suas relações, né? Vão se constituindo. Os corpos não existem antes das relações. Isso é outra coisa, né? Não vem primeiro dizer aquela coisa. Na verdade, são as relações que produzem os corpos, que produzem as relações. E, ao mesmo tempo, isso não só no sentido biológico, embora também seja no sentido biológico, mas também do ponto de vista social. Por exemplo, né? A gente só pensa numa língua, né? Ninguém pensa fora de uma língua. E a língua, por definição, é sempre uma construção social. Não tem língua individual. Embora cada indivíduo fale uma língua, a língua necessariamente não tem língua individual. Se eu vou falar uma língua aqui, que só eu falo para mim, eu eixo, blá, 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 não tem nenhum sentido. Não tem língua individual. Língua é sempre construção de sentidos em comum. Ou seja, que, mais uma vez, bota em xeque, não é isso? A ideologia individualista. É algo que fundamenta todo o imaginário e que cada dia mais ganha essa dimensão desse mundo que a gente está vivendo, um mundo egóico. A gente até fazia uma brincadeira dizendo que, na verdade, é que o povo vai se ensinar nas escolas que o plural de eu é eus, e não nós. Parece que não tem mais nada que nos constitui, na medida que... E isso leva, inclusive, para quem conhece minimamente a psicanálise, leva a essas situações de que as pessoas acham que tudo que deu certo com ela é porque ela é o de best. A pessoa, não, eu sou o cara. E tudo que dá errado parece que ela é o de best. Ela vai do de best para o de best. Desculpa, me perdoe a brincadeira. Na verdade, ela oscila entre a euforia e a depressão, que, segundo os psicanalistas, são as doenças mais comuns hoje nos divãs. As pessoas falam da euforia e a depressão. É a bipolaridade. Essas coisas que a gente fica cada vez mais... Ouve até de maneira quase que comezinha no dia a dia. Porque as pessoas estão tão sozinhando. Porque elas acham que tudo que acontece com elas individualmente é fruto do seu êxodo pessoal. Eu, por exemplo, sei que, na verdade, eu sou filho, por exemplo, de operário e nascido numa casa que não tinha livro. Hoje, o Edgar me diz que eu tenho 35 livros escritos. Dezenas de artigos. Enfim, ele foi fazendo uma numerologia que até mesmo me espantei com os números. Achando que não deve ser muito sério. A pessoa escreveu tanto. Mas, enfim, o Edgar me leva a sério e botou um listado aí que me... Não sei se eu me orgulho. Como é que encontrei tempo para fazer tudo isso? Mas fui fazendo. Mas, na verdade, imagina para quem não tinha um livro em casa, você hoje é uma pessoa que produz com tanta profusão. Claro que, na verdade, eu me lembro quando eu era jovem, muito criança. Morava num bairro pobre do Rio de Janeiro, num bairro proletário. Sou filho de operários. Morava num bairro operário. E tinha um sujeito que eu sempre... Era muito bem mandado. Acho que vizinho pediu para eu fazer comprar. Ah, vai comprar um cigarro? Vai comprar um pão? Vai comprar uma coisa para mim? Eu sempre era muito prestativo como uma criança. Sempre que era muito elogiado por isso. e tinha um professor de matemática, tinha um curso de admissão ao ginásio. Naquela época, era o equivalente aos vestibulares mais recentes. As pessoas tinham que se preparar para entrar no... No nível médio, tinha concurso. Era um concurso muito seletivo. Então, tinha que fazer o curso de admissão ao ginásio, como se chamava na época. E eu não tinha dinheiro para isso. Mas eu era tão prestativo que o professor Laís, professor de matemática, tinha um cursinho famosíssimo. Ele falou assim, dá uma bolsa para esse menino aí. Esse menino não merece. E me deu uma bolsa. E eu fui estudando os melhores cursinhos. E passei em terceiro lugar no concurso para o colégio P de Segundo, que é o colégio de referência aqui no Rio de Janeiro, entre 15 mil candidatos. Eu ali, filho de operário. Pessoa simples, não tinha um livro em casa, passou em terceiro lugar. Graças ao professor Laír. Não posso jamais esquecer do professor Laír. Essas figuras que me fizeram ser o que eu sou hoje. Nessas pequenas encontros que eu fui tendo ao longo da vida que me proporcionaram o meu crescimento. Então, o que mostra que não é nenhum ser vivo. É o que é. Exclusivamente por talento, exclusivamente pessoal. Por isso que eu sempre me acho muito pouco confortável. Ouviu, Edgar? Com todo o carinho que eu sei que você me empresta, e eu senti a sinceridade da tua fala. Eu nunca me sinto muito confortável com esses listados dos prêmios, do currículo, que quase tem uma maneira que parece que é o final, quando você acaba de apresentar. Olha, cala a boca que o cara vai falar que o cara sabe tudo. Porque sempre me deixa uma posição muito pouco confortável. Porque eu sei das limitações, daquilo que eu preciso crescer, daquilo que eu preciso aprender. Nesse sentido, eu estou muito mais para a Paulinha da Viola, que diz que as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. que é um dos sambas do Paulinha da Viola, que para mim é um princípio filosófico de vida. Eu estou fazendo toda essa introdução, já problematizando uma série de questões que não são caras. E quando a Vicentina me convidou, ela falou que ela só fica à vontade de que a gente tenha uma iniciativa a partir de um curso de geografia, que ao mesmo tempo tem uma ênfase na preocupação ambiental, na qual o senhor tem uma certa experiência, da tradição, e eu me senti muito confortável, olha, fica à vontade, eu estou à vontade. E, de certa forma, para lembrar para as pessoas, primeiro, porque você vai falar de uma pessoa que tem 71 anos para 72, faz mês que vem. E que, de certa forma, eu queria trazer isso como uma qualidade, que eu sou daquela geração que vai constituir isso que a gente chama hoje do campo ambiental. Campo é um conceito sociológico construído pelo professor Pierre Bourdieu, ou seja, o campo da geografia, o campo ambiental, é um campo que se constitui por um conjunto de iniciativas, de temas, de problematizações que um determinado grupo de pessoas e um grupo social vão constituindo que acabam constituindo uma temática em comum. Olha só, temática em comum sobre a qual eles divergem. Mas essa divergência constitui o próprio campo. Eu não estou divergindo, por exemplo, os sociólogos, para comparar com a geografia. A geografia diverge, por exemplo, existe um certo consenso entre nós de que nós estudamos o tal do espaço geográfico. Então, existe algum consenso de que esse é o nosso ponto de divergência. Nós, o que constitui a comunidade de geógrafos? O que nos constitui enquanto comunidade de geógrafos? Eu gostaria também que fosse e cada vez passa a ser também de geógrafos, embora a história da geografia seja geógrafo, seja masculino, isso tem implicações. Vou falar sobre isso. Mas, na verdade, esse campo se constitui em torno da problematização permanente que esse campo vai constituindo e que divergem em torno do que seja o próprio espaço geográfico. Eu, por exemplo, tenho uma determinada perspectiva nesse campo, mas a minha perspectiva não define a geografia. O que define a geografia é a polêmica em torno do que seja o espaço geográfico. Ou seja, eu costumo dizer que um campo se constitui um campo científico ou um campo ambiental, por exemplo, enquanto um campo que envolve militantes, envolve agentes públicos, envolve uma comunidade científica, mas que constitui uma problematização em torno, digamos, do debate em torno da natureza. Esse próprio conceito de natureza o pau quebra. Quer dizer, o campo se constitui pela própria problematização. Eu falo isso porque, por exemplo, eu estou falando com alunos aqui de pós-graduação que às vezes ficam tontos e preocupados se eu estou correto. Primeiro é o seguinte, você tem que ter clareza que o campo se constitui... Por exemplo, a geografia tem várias correntes de pensamento. Algumas dão conta de certas questões e outras não. Dependendo das questões que estão te preocupando, determinadas correntes da geografia vão te ser melhores. Eu, particularmente, tenho uma visão dentro desse campo. Eu estou dentro desse campo com determinada perspectiva e isso significa dizer que cada um tem que ser mais responsável pelas escolhas que faz e saber por que essa uma pessoa é melhor do que a outra. Uma visão mais positivista, mais funcionalista, porque uma perspectiva, digamos, mais inspirada numa perspectiva de materialista dialética, por exemplo, ou marxista, enfim, como é que cada uma dessas correntes dentro dos diversos campos de conhecimento, qual, na verdade, se sente mais amplo para disputar dentro do campo. Então, na geografia, quer dizer, existe algum consenso. Eu até tenho, talvez, uma contribuição que eu tenha trazido e talvez eu considero talvez uma contribuição que eu gostaria de ver mais gente mexendo nesse vespeiro que eu acho que eu trouxe um pouco para a conversa. Eu, por exemplo, para mim, a geografia deixou já há algum tempo, já há uns 20, poucos, quase 30 anos, 30 anos, para mim, a geografia deixou de ser um substantivo o espaço geográfico, o estudo do espaço geográfico. Para mim, a geografia virou verbo. Para mim, eu estou preocupado com o geografar. Ou seja, geografar significa as práticas de grafar, de dar sentido à vida na Terra. Então, você já viu que a geografia, para mim, acaba tendo... Eu estou dentro do campo da geografia, eu estou falando de geografar, não estou falando de outra coisa. Estou falando do modo como a gente vai grafando a Terra, vai marcando a Terra, vai dando sentido ao nosso estar na Terra. E isso vai configurando uma condição da nossa reprodução da vida e o sentido que a gente empresta para a vida. Uma geografia que exige um conhecimento do metabolismo de reprodução, como diria os biólogos, da biota e da biocenose, essas relações complexas entre a sociedade e a natureza, não é isso? Mas como é que os grupos sociais vão dando sentido às suas vidas e grafando a Terra, marcando a Terra com um determinado sentido para a vida. Então, para mim, a geografia é verbo. geografar. E nisso abre um diálogo enorme com as ciências sociais, embora dizendo que os cientistas sociais são quase sempre analfabetos na compreensão da geograficidade do social. Ou seja, um sociólogo, um economista ou mesmo para os historiadores raros, são as exceções, mas a maior parte deles usam com a maior tranquilidade a expressão a sociedade brasileira, a economia brasileira. Eu, quando vejo um economista, um sociólogo, um historiador, falando isso, eu fico me perguntando se eles estão, quando estão pensando essa tal de sociedade brasileira, estão levando em consideração que tem, por exemplo, o Amapá, que tem, por exemplo, a Minas Gerais, por exemplo, tem o Tererê de Mato Grosso do Sul, se tem o Ibrano do Sul, se tem a Paraíba, será que eles levam em consideração a geograficidade da sociedade brasileira? Será que essa dimensão que constitui o Brasil, esse movimento, esse espaço de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, não é isso? Mas são marcados por processos extremamente diferenciados, que é uma unidade na diversidade, e isso vai dando a isso que a gente chama de Brasil, de sociedade brasileira, uma enorme complexidade, ou quase sempre incorpora-se uma visão, porque embora em Mato Grosso o Sul só saiba o que é isso, acaba caindo com a visão que é ou cariococêntrica ou paulistocêntrica do Brasil, mas só o que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo é o Brasil, é uma visão, então, colonial do Brasil, que ignora a própria geograficidade, e quem mora na periferia sabe muito bem o que eu estou falando, talvez mais do que quem mora no Rio de Janeiro, até porque sabe uma coisa que eu já escrevi em algum texto que eu chamo a atenção, por exemplo, o Brasil tem nordestino, o Brasil tem nortista, o Brasil tem sulista, mas o Brasil não tem sudestino, ninguém se reivindica sudestino, você não acha estranho isso? Ah, os nordestinos, os sulistas, os nortistas, mas não tem sudestino? Ninguém se reivindica como tal? É verdade, certo? Porque o centro nordestino significa que alguém que é parte do Brasil nordeste, nortista é parte do Brasil norte, sulista é parte do Brasil sul, o sudestino não se sente parte, ele se sente o todo. Então, por isso que a região, aliás, aquela região do cérebro quer aquela parte do cérebro, por isso que a região é sempre um subconjunto de um conjunto maior. Então, na verdade, você tem uma visão que, na verdade, uma visão soberba se esconde, aliás, isso tem até no endereço de e-mail, a gente tem .br, .brasil, .co de Colômbia, .bo de Bolívia, .fr de França, mas tem um país que não tem ponto nenhum depois, não tem ponto ISI. todo endereço que é gmail.com, na verdade, que não tem um pontinho depois para dizer que é br, ou qual é o país, é um e-mail norte-americano, que nunca se apresenta como parte, se vê como todo. Quer dizer, as palavras, na verdade, a gente vê que as próprias palavras vão naturalizando certas práticas que a gente nem se dá conta, que a gente nem se dá conta. Então, esse campo que nos conforma e que a Vicente da França e da França só fica inteiramente à vontade, e eu resolvi fazer uma reflexão junto com vocês que, ao longo do tempo, recupera um pouco, como eu estava dizendo para vocês, de alguém que tem uma experiência de vida pessoal, que se confunde com o campo ambiental, eu sou dessa geração que ajuda a constituir esse campo, e você pode até depois falar que tem uma vida pregressa, uma vida anterior, vai buscar seus precursores lá atrás, mas lá atrás já tinha alguém que pensava isso. Mas como campo político, teórico de debate, o campo ambiental se constitui a partir dos anos 60. Você antes vai buscar lá o pessoal da Serra Nevada, o Serra Clube nos Estados Unidos, que lutava para que tivesse um grupo de pessoas que, na verdade, lutava para que tivesse parques nacionais, que era uma visão extremamente defensiva, já que vão destruir, e vão preservar uma partezinha aqui, aí vai surgir toda essa visão de uma certa tradição. Mas o que acontece ali nos anos 60? Nos anos 1960, começou um debate público sobre o que estava significando o uso da natureza que se fazia. Vai surgir, inclusive, dentro de um bojo de movimentos sociais, nos anos 60, que surgiu como movimentos de contracultura. Se entender a cultura como um conjunto de sentidos, de práticas, de imaginações que dão sentido à vida das pessoas, se for numa cultura determinada, por exemplo, contracultura, que significa dizer que estão tentando debater o próprio sentido da vida. Então, se você ver, nos anos 60 é uma década muito rica nesses movimentos, onde vai surgir o movimento ambientalista, o movimento ecológico, começa a surgir ali com alguns textos premonitores, da Raquel Carson, que estava lá na Primavera. Então, vai ter esses textos, não é um texto mais comum, um norte-americano chamado Vance Packard, para a sociedade do desperdício, que ele fala do jeito que a sociedade produzia coisas para desperdiçar, para estragar rapidamente, para poder vender mais. Então, era um momento até os temas básicos que era o consumismo que desperdiçava muita coisa e, ao mesmo tempo, o militarismo, que eram gastos com armamentos que, em vez de estar resolvendo os problemas da fome, enfim. Então, eram os temas que surgem naquele caudo de cultura dos anos 60. Eu venho dessa geração, a minha produção. E eu tive a fortuna de me formar em geografia. Por isso que eu queria falar um pouco de uma biografia. Esse conjunto de coisas que eu fui produzindo, conhecimentos que eu fui produzindo, é falando que, ao mesmo tempo, tem uma marca biográfica no sentido de um corpo inserido na história. Eu estava no meio dessa confusão que me constituiu e que eu ajudei a constituir. Eu sou constituído por esse momento onde a própria ideia de desenvolvimento começa a ser questionada. Por exemplo, o movimento ambientalista que critica o consumismo, inclusive, isso vai dar problema com várias elites do terceiro mundo, de direita e de esquerda, que vai dar um problema que até hoje está presente para quem está no debate ambiental, deve se preocupar. Por exemplo, naquele ano dos anos 60, surge no primeiro mundo exatamente a ideia de que, na verdade, olha só, essa ideia de que a felicidade vem pelo shopping, vem porque você vai consumir, a ideia de bem-estar confundida com coisas que você consome, é isso que está no centro da crítica do movimento ambientalista contra o consumismo e desperdício dos anos 60, o militarismo. Então, veja bem, isso surge em Paris, Nova Iorque, alguns vão até dizer que isso é um debate de classe média de países que já estão, já resolveram seus problemas de subsistência. Tanto é que, quando tem a primeira conferência mundial, que é ter uma tentativa de resposta àquilo que vinha das ruas, aquele movimento da contracultura, que era o movimento negro norte-americano, o movimento indígena, das mulheres, o movimento ecológico, tudo isso começando a problematizar a própria ideia de desenvolvimento, e vai levar, por exemplo, no Brasil um texto fantástico de um economista. Veja, o Celso Furtado, por exemplo, que foi um apologista da ideia de desenvolvimento, vai escrever em 1974 um livro que toda a mentalista deveria ler, O Mito do Desenvolvimento. E ele fala assim, é impossível você ter uma ideia de crescimento infinito. E é um economista. Quer dizer, ele vai mostrar que isso é uma impossibilidade material, nem lógica. Logicamente, você pode imaginar o que você quiser. Materialmente, é uma impossibilidade. Você não tinha como dar para todo mundo aquilo que se prometia como padrão de vida norte-americano. Quer dizer, não tem como dar isso. Uma população que com 6% da população mundial consome 25% da energia do mundo, como é que eu posso alimentar o mundo inteiro com esse mesmo pressuposto? Não tem. Então, a gente vai ver um mundo de tensão. e o movimento ambientalista vem desse contexto. E, com isso, vai surgir esse campo. Esse campo ambiental que vai ter tanto aqueles que, pouco a pouco, vão pensar em insonalizar a questão ambiental. Vai surgir a ONU, dentro da ONU, vai depois surgir o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente. A Conferência de 92 já é uma tentativa da resposta institucionalizada a uma coisa que vinha sendo problematizada nas ruas. E eu queria dizer que eu estou no meio dessa confusão. e eu venho dessa cepa. Eu venho dessa... Ou seja, a gente, às vezes, tem uma visão da produção de conhecimento muito asséptica, como se fosse alguém lendo um livro que lê outro livro e vai evoluindo o conhecimento. E, com isso, dissocia o conhecimento da vida. Quer dizer, foi esse mundo que produziu o campo ambiental. Isso é muito importante a gente sublinhar isso. porque vai levar um pouco a essa confusão que hoje, por exemplo, a maior parte das pessoas que procuram a universidade hoje. Movida, por exemplo, no tema ambiental, como disse muito bem o filósofo, que as pessoas só veem ele como líder indígena, que seria importante vê-lo como tal, mas ele, ao mesmo tempo, é filósofo, que é o Ailton Krenak. O Ailton vai dizer que a maior parte das pessoas jovens que vão procurar a universidade, procurar a biologia ou a geografia ou fazer um mestrado ou um doutorado na campo ambiental, elas entram apaixonadas pela natureza, pela paixão de defender a natureza e fazer a vida viver. E saem todos burocratas técnicos de gestão ambiental. Então, aquela paixão que se esvai em nome de uma administração, uma visão já totalmente domesticada, disciplinada, que grande parte está marcando. E eu falo isso porque eu estou num momento da minha vida onde tenho marcos de produção intelectual, científica, que me trouxe até aqui, por exemplo, para falar com vocês, mas ao mesmo tempo eu estou falando com gente que está com 20, 30 anos, que está no seu processo de formação nesse momento com a vida toda à sua frente. Que horizonte se apresenta para essas pessoas? Vamos fazer um balanço da minha geração, desses 50, 60 anos que a gente foi constituindo no campo ambiental e eu vou falar também da minha relação como geógrafo dentro disso, nessa produção e no meio. Vai me levar a produzir esse livro que, em 1984, que é uma reunião de artigos que eu vim escrevendo desde 1976. Esse livro que o Edgar fez referência sobre o Paixão da Terra. Então, eu estou nesse meio, no meio da problemática ambiental, enquanto movimento social, e ao mesmo tempo como geógrafo, tentando dar tratos à bola. Mas, ao mesmo tempo, mostrar que... Porque isso vai trazer questões do tipo. Vou dar um exemplo para vocês refletirem. Duas questões que são incômodas. Isso para mim também. Uma delas. Essa luta que a gente vinha fazendo em defesa do meio ambiente e, obviamente, com as pessoas com entradas as mais variadas. Eu me lembro que, ali, em 1986, a gente conseguiu uma vitória importante, que foi a resolução 001-86, que é, de 1986, a resolução 001 do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que, por exemplo, coloca a exigência de qualquer projeto que vai gerar impacto em um determinado espaço, em um determinado lugar, em uma determinada comunidade, tenha que ter, previamente, um estudo de impacto ambiental, com o seu respectivo relatório de impacto ambiental, o EIA e o RIMA. Eu quero chamar a atenção disso, porque o EIA é um estudo de impacto ambiental com todo o rigor técnico que uma pesquisa científica para poder avaliar uma ordem de impacto que deve ter. Agora, o EIA obrigava a todo técnico que sabe fazer um EIA tenha que ser capaz de traduzir aquele conhecimento técnico, científico, para fazer um diálogo popular. O RIMA tem que ser aquele mesmo relatório que está em termos técnicos, você tem que fazer a mediação do conhecimento, porque quem vai sofrer um impacto não é formado em meio ambiente. Eles vivem um ambiente que vai sofrer um impacto cada um projeto de iniciativa de alguém. Então, que o técnico que fez o estudo de impacto seja capaz de fazer isso chegar através de mediação pedagógica, por isso todo técnico é ser pedagogo. Olha só, não tem essa diferença entre professor e técnico, porque hoje o técnico vai ter que se ver daqui a um pouco numa audiência pública. Aí vai dizer, você não entende que você não é técnico, então você não podia ter feito. Você fez o EIA. Você tem que fazer também um RIMA, era exigência legal. Mas sabe o que se transformou em RIMA? Começou a gerar empresa de consultoria para fazer a RIMA. As pessoas se formam na universidade, sabem fazer um estudo de impacto ambiental, fazem o relatório até como uma coisa burocrática que a empresa contrata para poder, como se fosse um licenciamento do projeto. Aí virou uma sanha de pessoas se gabaritando para criar empresas de consultoria. Então, eu que lutei tanto para que isso exista, isso eu digo, uma parte das pessoas são técnicos da geografia. que vive nesse campo e que detesta isso que é o meu campo, que é o chamado da geografia crítica, eu digo, olha, quem garantiu o teu emprego como técnico fui eu, como geógrafo crítico. Fomos nós que criamos o EIA-RIMA, como direito da cidadania. Respeite isso, é isso que te dá o teu emprego. O teu emprego tem um sentido ético público. Você não está aqui porque você ganha a tua vida como é digna fazendo estudo de impacto ambiental, não se esqueça que isso na realidade é um direito ético, é um direito político e que tem uma ética que deve respeitar esse direito da cidadania em ser informada sobre que o cara pode ser médico e não entender nada de química. E o projeto que vai se plantar ali é química, ele tem direito de saber e você tem que saber traduzir para ele. Como deve ser o sujeito que é operário, é verdureiro ou que é camareira do hospital, que também mora naquele bairro e tem direito de saber aquilo que vai impactar a sua vida. Então, a gente tem que saber dialogar. daqui a pouco virou um instrumento de fazer relatórios e o cara virou um técnico e, na verdade, se esquece que, inclusive, essa dimensão que tinha, na verdade, um erro e uma. Mas, enfim, a gente ali no bojo desse tema, eu, particularmente, que vou acabar constituindo um campo e eu digo, e essa é outra questão que eu queria trazer para vocês, que é um balanço crítico que a gente deve fazer, por exemplo, nos últimos 50, 60 anos em que esse campo vem se constituindo, esse campo ambiental, que não só vinha das militâncias, dos ativistas, mas vinha dos técnicos, dos gestores, tudo isso vai constituindo o campo e a tensão dentro do campo, que está constituindo o próprio campo. Mas, esses 50, 60 anos que esse campo vem constituindo, se você quiser tomar como referência o livro da Raquel Carson, lá dos anos, da Primavera dos Povos, os povos que, na verdade, lá em 62, 63, o livro do Hans Pácat, a Sociedade de Desperdício, ou se você quiser tomar como consideração já depois de adicionar a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, que é de 72 em Estocolmo, você vai constituindo esse campo ambiental. Então, ali tem 50, 60 anos já, já não é, aquilo que a gente falou na época de novos movimentos sociais, já não é tão novo, já tem 50 anos aí de experiência. Então, se a gente fazia crítica aos velhos movimentos sociais e se reivindicava como novo, o nosso novo já não é tão novo. Então, é preciso fazer um balanço desse campo que surgiu. E aí, qual é o balanço que a gente faz? Nunca, olha só que paradoxo, e isso é empiricamente verificável, nunca se destruiu tanto o planeta como nesse período histórico que mais se falou em salvá-lo. Obviamente, não se pode botar a culpa na devastação, naqueles que colocaram na perspectiva de salvá-lo. Obviamente, a relação não é unífica. Agora, nunca se devastou tanto quanto mais se falou em salvá-lo. O que significa dizer que o campo ambiental tem que fazer um balanço crítico da sua própria constituição. Será que nós mexemos nas questões fundamentais? Ou nós, na verdade, não mexemos nas questões fundamentais? A ponto de passar de 50 anos, talvez os que mais tenham se beneficiado do debate ambiental fossem os próprios ambientalistas e não o meio ambiente. Não é qualquer coisa que eu estou falando. É para mexer um pouco com a cadeira da gente. Olha só, não fique confortável. O balanço que se faz depois de 50, 60 anos é que se devastou como nunca. Nunca tivemos, isso pode ser observado aí no debate científico. Nunca se devastou. Pega o Brasil como referência. Pega o Cerrado. O que é o Cerrado de 50 anos atrás? Por exemplo, as primeiras plantações de soja no Cerrado eram em 74. Portanto, são anos 70. Não tem 50 anos. E o que aconteceu com o Cerrado nesses 50 anos? E a Amazônia? O que aconteceu na Amazônia nesses 50 anos? Não vou nem falar da Mata Atlântica, da Mata de Aralcária. Exatamente, você tem um processo de avanço, de devastação voraz. Voraz. E nunca falamos tanto em defesa da Amazônia, em defesa do Cerrado menos. O Cerrado é um debate que vem crescendo mais recentemente. Sobretudo de 20 anos para cá. Eu estou metido nisso já há mais tempo. Mas, enfim, é um debate... Ou seja, mas no mundo inteiro. já temos hoje um debate, um debate sobre que nós estaríamos entrando num novo período geológico chamado de Antropoceno, que também tem uma polêmica sobre a designação desse período. Alguns vão dizer que é capitaloceno, quer dizer, uma idade geológica específica que alguns vão dizer, onde o ser humano virou um agente e virou um agente geológico, tamanha a sua capacidade de satisfação no metabolismo de reprodução da vida. É isso? Nesses últimos cinco, sessenta anos que se chama de Antropoceno. Quando a gente começa a ver o que os autores que falam do Antropoceno geralmente vão tomar como referência uma referência forte, e que não é uma referência qualquer, que é uma referência ali no século XVIII, que é quando, na verdade, aquilo que a gente vai ter é um processo de transformação onde grande parte da produção material começa a entrar nesse ramo próprio da chamada indústria, com a chamada revolução industrial. E, com isso, você tem uma revolução no metabolismo da relação da sociedade com a natureza, que é quando você, do ponto de vista do processo da aventura humana no planeta, enquanto processo de hominização, o século XVIII é um marco, porque, até então, a humanidade vivia com o quê? Com a incidência da radiação solar que produz biomassa, através daquilo que o professor Henrique Leff, químico, filósofo, grande amigo meu, o Henrique Leff, vai chamar de produtividade biológica primária, através do qual as culturas que a humanidade foi constituindo, sobretudo de 8, 10 mil anos para cá, passou a se acertar nisso, fazendo aquilo que se chama de agricultura, mas que ela se insere no processo de administração da fotossíntese, com a agricultura e com a pecuária. Mas ela vire de quê? Do sol nosso de cada dia. ela vive da fotossíntese e vive, obviamente, com essa fotossíntese que se distribui de maneira extensa no território, vai se administrando para plantar, para agricultar e para poder viver a vida. Ou seja, com a revolução extrema acontece uma revolução, uma revolução do ponto de vista do metabolismo, da relação da sociedade com a natureza, que, ao mesmo tempo, com uma descoberta de uma coisa que não é a indústria que faz. Ou seja, existe uma coisa chamada carvão ou uma molécula de carbono que a gente descobre que ela concentra energia no carbono. Daí, os hidrocarbonetos. Carvão, petróleo e gás. Mas, sobretudo, com o carvão de início, em um segundo momento, já no século XIX, sobretudo com o uso do petróleo, você tem aquilo que é chamado da máquina a vapor. Eu sempre chamo a atenção que as pessoas não prestam atenção nisso. Na verdade, a máquina a vapor é medida pela sua potência em HP. Ross Power. Olha só, a referência ainda é a agricultura. É o equivalente de cavalos. Ross Power. Ou seja, uma máquina tem uma potência que é equivalente à potência de vários cavalos. Porque a referência até então era da tração animal. A força do cavalo, que agora é cavalo na máquina a vapor. E com isso, o que é energia? Olha o conceito físico. Energia é a capacidade de realizar trabalho na física. E o que é o trabalho também na física? É o processo de transformação da natureza. Então, quanto maior a tua potência de realizar trabalho, é maior a tua capacidade, a tua potência de transformação da natureza. E isso foi um achado para aquilo que, na verdade, o capitalismo, isso que vai se chamar de capitalismo, por isso, alguns vão chamar de cataloceno e não de antropoceno. Essa é a razão? Quase sempre quando os que vão falar de antropoceno sempre chamam muita atenção da importância desse momento da Revolução Industrial. a Revolução Industrial se constitui a partir do momento em que, na verdade, o capitalismo, antes o capitalismo vivia de que ele comprava e vendia coisas. Produzia açúcar no Brasil e vendia em todo mundo. Produzia ouro e prata, extraía ouro e prata e vendia no mundo. Pegava as especiarias no lugar e vendia mais caro no outro. Era o chamado capital comercial. Com a indústria, o que acontece? o capitalismo não está só comprando alguma coisa e vendendo mais caro. O capitalismo está se inscrevendo ele mesmo no circuito metabólico da relação da sociedade com a natureza. Ele controla através da energia a vapor. Ele consegue produzir. Ele compra matéria-prima, contrata forças de trabalho e potencializa isso com o uso da máquina a vapor. Bota todo mundo no mesmo lugar e potencializa e com a capacidade enorme de realizar trabalho, de transformar a natureza. O planeta muda. Alguns autores têm um livro belíssimo publicado pela Unesp nos anos 90, 94 o livro, chama-se O Preço da Riqueza de um alemão que morou um tempo no Brasil, Elmar Altwater, A-L-T-V-A-T-E-R, O Preço da Riqueza. É o primeiro a fazer uma relação complexa entre a complexidade sociológica e política relacionada às leis dos princípios da termodinâmica. Ele vai dizer, por exemplo, é impossível você compreender o capitalismo se você não apresentar o adjetivo de fossilista. O capitalismo dependeu dos fósseis para poder viver. O fossilismo caracteriza o capitalismo porque ele potencializou a capacidade de realizar trabalho para produzir mais outputs, mais produtos, mais mercadorias para circular. Como ele, na verdade, está sempre preocupado em aumentar a sua capacidade, porque ele se mede, na verdade, a partir de um referência social simbólico, que é símbolo, o que é um cifrão? Um cifrão é dinheiro, é um símbolo abstrato. O capitalismo se move em cima de uma riqueza abstrata. Um capitalista pode ser diabético e produzir açúcar, isso para ele não é nenhum problema. Ele não produz para consumir, ele produz para acumular. São essas verdades que às vezes a gente não toca nessas verdades e continua tentando administrar isso, que no fundo é a razão de aceder o problema. No fundo, a riqueza que se mede para uma riqueza como equivalente abstrato, o equivalente geral. embora a gente saiba que se você for migrar, por isso que é necessário a gente fazer reflexões de caráter filosófico. Há um princípio que eu sempre falo para qualquer ambientalista, qualquer pessoa preocupada com a questão ambiental, você fala, você tem que sempre lembrar do mito do rei Midas. Depois vocês vão procurar um pouco da filosofia grega, mas, simplificadamente, o Midas tinha feito um acordo com os deuses, em que tudo que ele tocava virava ouro, virava dinheiro. E ele foi comer. Ele tocou na comida, a comida virou ouro. Porque ele ganhou esse atributo de tudo que ele tocava virava ouro. Ele foi comer a comida, o ouro não mata fome de ninguém. Ele deu sede, ele foi beber água, ele tocou na água, agora é ouro. O ouro não mata sede, o que mata sede é água. A riqueza é água, não é ouro. Essa tensão, o que é riqueza? O catalino é um abstrato, que é ilimitado. É isso que move o catalino. O catalino sem crescimento é um absurdo, mas só que o planeta é finito. Por isso que a gente chega num momento em que a gente está vendo 50 anos, os últimos 50 anos, são uns 50 anos que tem historiadores. Aliás, tem um livro muito bonito de um historiador da Unicamp, que ele tem feito atualizações, as reedições. Eu falo que é um livro de cabeceira. Ele faz uma síntese do atual estágio das diversas tratadas internacionais de água, de universidades. Ele faz um balanço do estado da arte disso tudo. O livro chama-se Capitalismo e Colapso Ambiental. Luiz Marques, publicação da Copa de Dias, livro imperdível. Um livro muito bem fundamentado cientificamente, tecnicamente. Se quer discutir poluição das águas, se quer discutir desmatamento, ele sempre dá um balanço do atual estado da arte no assunto. É um livro que a gente deve ter até de consulta, embora vale a pena o livro, não só como tal. É um livro bem fundamental. Luiz Marques conseguiu assim, eu considero assim o que ele fez, com muito detalhamento, aquilo que no meu livro A Globalização da Natureza eu fiz com outro sentido, mas eu diria que são dois livros que complementam. Eu me nutro muito do trabalho do Luiz Marques, desse Capitalismo e Colapso Ambiental. ele tem um capítulo que vai se chamar A Grande Aceleração. O que é a Grande Aceleração? É o que acontece na pós-guerra. Ele dá uns números que são assustadores. Se você pegar o volume de ferro, o volume de cimento, o volume de produção, se você fizer uma curva, a partir dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, alguns anos historiadores vão se chamar de A Grande Aceleração. Olha o nome. A Grande Aceleração. É a aceleração dessas transformações metabólicas de demanda de matéria e energia em volumes tais que vai levar a essa necessidade de a gente rebatizar que período histórico é esse que a gente está vivendo. E vai merecer o nome de Antropoceno e outros vão chamar de Capitaloceno, pelas razões que eu apontei para vocês. Então, ou seja, é ver essa... E nesses 50, 60 anos é o período de maior dimensão de transformação metabólica do planeta. Eu estou vivendo esse mundo... Eu sou de 49. Eu queria chamar a atenção para isso. Esse corpinho que está aqui, ele viveu esse período. E é como se eu fosse uma reflexão viva, crítica, dessa experiência. A minha produção intelectual e teórica é até emitida nesse meio, ajudando a produzir esse campo que traz essas reflexões que estão traduzidas em vários artigos que eu fui escrevendo e com as opções que eu fiz. Enfim, cabe depois no debate precisar algumas questões que têm a ver, inclusive, com tudo isso, a geografia como verbo, como o ato de fazer, que tem a ver também com a minha inserção até como geócrita no meio dessa confusão. Mas, ao mesmo tempo, como um militante, um sujeito que construiu a sua agenda de investigação, eu confesso para vocês, eu tenho uma formação acadêmica que é o meu orgulho, toda ela feita na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um período muito curto na Universidade de São Paulo, um período de, no máximo, seis, oito meses, que, na época, eu me vi obrigado a abandonar. Eu estava fazendo um doutorado em São Paulo, nos anos 85, 86, quando eu estava muito envolvido com a Aliança dos Povos da Floresta, que era o meu trabalho que eu fazia junto com o Chico Mendes, e que, junto com a Ito Krenak, Davi Kopenhau e a Nomani, a gente estava articulando o que ele chamava a chamada Aliança dos Povos da Floresta, e eu, naquele momento, entre ser doutor e ter esse trabalho aqui denso, que eu vivia, para cima e para baixo, porque eu não conseguia dar conta de fazer os papers, final de curso, uma hora eu cheguei, por honestidade intelectual, pedi desligamento do curso de doutorado e pedi me lançar na vida num processo riquíssimo, que, infelizmente, teve um processo, um final desafortunado, que foi o assassinato do Chico Mendes, mas que, ao mesmo tempo, mostrou, chamou atenção para o mundo. Aliás, a morte dele já era uma repercussão da importância do trabalho que ele fazia e que eu estava ali junto. E foi desse lugar que eu produzi a minha agenda de investigação. Eu não produzi a minha agenda de investigação acadêmica a partir de uma construção propriamente de um debate estritamente acadêmico. Eu queria chamar a atenção para isso, o que não impede que a gente tenha boas agendas produzidas a partir de pessoas da universidade. Eu mostro que é possível você produzir uma agenda de investigação densa, inclusive intelectualmente fértil e fecunda, a partir de outros lugares. eu, por exemplo, produzi isso a partir da minha aproximação e da meu acompanhamento com lutas sociais, com movimentos sociais. E nessas lutas é onde eu fui produzindo minha agenda. Minha agenda de investigação, por exemplo, o tema do território, que é um tema sobre o qual eu vou produzir vários artigos, e é um tema que eu me orgulho de ter ajudado a potencializar, mas eu confesso para vocês que essa agenda surgiu com o meu ouvido uma frase que me deixou meio desconcertado. E foi em uma reunião no Acre, com os seringueiros lutando lá para fazer um desempate contra o desmatamento. Eles faziam desempatável o desmatamento para não deixar de roubar a floresta. Então, eles diziam uma vez eu ouvi que não queríamos terra, queremos território. Eu olhei assim e falei assim o que esses caras estão falando. Eu percebia que eu não entendia o que eles estavam falando, mas eu sabia que não era exatamente o que eu estava pensando, o que eu estava fazendo ali. Por exemplo, eu vinha de uma tradição marxista, convencional, que eu estava preocupado com a luta pela terra, para que eles conquistassem a terra, para terem direito a acesso, a crédito e acesso à assistência técnica e para aumentar a produção. Eu estava preocupado com a terra como meio de produção. Era o que eu imaginava que fosse a ruma agrária. Aí vem os caras e dizem que não queremos terra e terreno de território. Eu confesso que não entendi direito, mas eu percebia que eles diziam uma coisa que me provocava. O que eles estavam querendo dizer com aquilo? Ao invés de partir de uma visão arrogante, sorberba, que houve alguém dizer nós que é terra, não que é território, que é território, que comete um erro de regência, nós quer, ao invés de nós queremos. Mas eu prestava atenção ao que eles estavam falando substantivamente, não à concordância verbal deles. Então, eles estavam dizendo que nós queremos terra, nós queremos território, não queremos terra. E que coisa é essa? E, num período muito curso de tempo, eu vi essa mesma observação, já na Bolívia, com os seringueiros indígenas, camponeses, indígenas, bolivianos, já não queremos terra, queremos território. E eu fui buscar o que significava território, que, para mim, na universidade, olha bem, o conceito de território na universidade estava perfeitamente congelado. O que era território? Território era um conceito que era do campo da ciência jurídica, da ciência política, e que dizia que todo Estado tem um território. E o que é o território? O território era o quê? A base natural do Estado. Todo Estado tem um território. Se você começar a tomar em referência as nossas constituições, elas começam descrevendo as suas unidades que conformam a administração do território. Qual os sinônimos com a geografia? Administração, organização do espaço, tem tudo a ver, são quase que sinônimos. Pois bem, então, o que era território? Era a base natural do Estado? Mas, se o próprio Estado é alguma coisa que não é natural, como é que surge o Estado brasileiro? O Estado brasileiro é um processo que não é natural. As nossas fronteiras, aliás, não tem fronteira natural. São essas coisas que a gente tem que começar a dizer. E tem a ver com o tema do território. Fronteira, eu chamo a sua atenção que o radical da palavra fronteira é fronte. Esse que é o conceito forte? É o conceito de fronte. Fronte, o que é? É um conceito militar. O que é o fronte? Onde o pau está quebrando para conquistar um espaço entre duas forças litigantes. O fronte. O fronte é onde o pau está quebrando. Quando alguém ganha a batalha, chama para um tratado para fazer o quê? Uma fronteira. Aí, escolhe o rio. E quem impõe esse rio geralmente é quem venceu a batalha. Essa batalha pode se dar por meios diplomáticos, mas fruto de uma correlação de forças. A fronteira, ela, na verdade, nunca é o rio que separa o Mato Grosso do Sul do Paraguai ou da Bolívia. O rio não separa nada. O rio junta. Quem escolheu o rio para ser fronteira foi uma correlação de forças política. A fronteira não é natural. Essa fronteira é uma escolha política. E isso, ou seja, os territórios não são naturais. Aliás, a origem da palavra política, e aí você vê como depois se abre um horizonte enorme quando você percebe. A origem da palavra política no grego, na origem grega, é a palavra polis. E o interessante é que a origem da palavra polis não é cidade. a origem da palavra polis em grega é o limite, é o muro que separa a cidade do campo. Polis é esse limite. Num segundo momento, passou a chamar de polis o que estava contido no limite. Mas a origem da palavra mesmo é o limite, é o muro que separa a cidade do campo. E, na verdade, limite é a essência da política. A política acha de estabelecer limites. ou seja, isso que joga delimitar, demarcar, isso tudo é da essência da política. A geografia, por exemplo, é uma ciência do campo da política. Por isso, todos nós devemos entender a complexidade do fato político que nos constitui e nos caracteriza. Nós usamos de maneira muito ingênua uma série de palavras e todas elas são da essência da política. E, por isso, a gente precisa resgatar a política como arte sublime, como diziam Sócrates. É a mais sublime das artes, porque a arte de estabelecer limites pode se dar o limite pelo diálogo, pode se dar pela tirania. São duas formas de fazer política. Eu ainda gosto da ideia do demo, do demo Kratos. No demo, tem uma coisa do demônio. Às vezes, o pessoal confunde de demos para ser coisa do demônio. Demas é povo. Kratos são os regimes de decisão. Então, isso vai vendo como é que a geografia tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. E a gente está vivendo um período da história... Por exemplo, a ideia de acumulação de capital, que é uma coisa que move a ideia do crescimento, é uma ideia que não tem limite. Por isso que a ideia da economia quer sempre alguma coisa que não tenha controle, que não tem limite. Então, isso gera uma tensão entre a economia e a política sempre. Porque a gente não quer ter controle nenhum. A gente está vendo um momento agora de ultraliberalismo que parece que não tem controle de nada. Que, na verdade, é o déjà-vu, é o laissez-faire. Então, a gente está vivendo um momento da história da humanidade onde a relação da sociedade com a natureza, que é um tema que nos interessa de maneira tão cara, e eu venho dessa cepa, estou falando que eu venho desse campo, e estou fazendo uma palestra, uma conversa de caráter profundamente autobiográfico. onde alguém experimentou tudo isso enquanto uma pessoa ativa, vivenciando de maneira intensa, teoricamente, politicamente, porque esse lugar do conflito é um lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico, se você está aberto. Foi ali que eu li a experiência do território. Alguém dizia que não queria um território. Eu vi isso da boca de gente que mal acertava a concordância verbal. aí fui correndo buscar o quê? O Robert Sack, que é o Human Territory, um livro fantástico de 1985, em que ele vai falar da territorialidade animal, da territorialidade humana. Caramba, é bem caro que com esse conceito. E a geografia tinha congelado o conceito de território com base natural do Estado. Aí vem os seringueiros e os indígenas e falam assim, na verdade, nós queremos não queremos terra, queremos território. ou seja, eles não queriam a terra só como meio de produção. Eles queriam a terra, por exemplo, no caso do seringueiro, para continuarem seringueiros, para se reproduzirem. Por exemplo, eles não tinham. Foi aí que eu saquei essa ideia da territorialidade. Não sei se vocês sabem como é que se organiza um seringal. É uma experiência fantástica. Um seringal, um modo específico de explorar a natureza que foi se desencadeando no final do século XIX e no século XX, a expansão do ciclo da borracha, que veio a partir da Segunda Revolução Industrial no final do século XIX, que é a partir do momento que a borracha, aliás, é outra equipe. A borracha parece que tem a ver com os pneus dos carros, tem a ver com a indústria do automobilístico. Opa, não era só para isso, não. Era muito mais importante a borracha. A borracha era para as correias de transmissão, uma máquina para poder juntar uma engrenagem na outra para fazer aquelas combinações tinha as correias de transmissão que transmitiam a energia dentro da própria máquina. No mesmo tempo, tinha os batentes, que também eram feitas de borrachas consistentes. Então, a borracha estava lá dentro da própria máquina, não era só de pneu, nem tinha a indústria automobilística em 1970. Não foi por aí que se desenvolveu. Na verdade, era a importância da borracha no próprio processo do metabolismo industrial. Mas só que aquilo que era moderno para poder viabilizar aquela velocidade da produção girou no ar que o fenômeno era conhecido como nome da ironia, de correria. Sabe o que se chama de correria no Acre? Era botar índio para correr a tiros para tomar o seu território para estabelecer o seringão. Então, aquilo que era a velocidade do Tamismone na Inglaterra era correria, sim, mas correria de índio para matar índio. Isso tudo era moderno. Modernidade para a gente é uma modernidade sofrida, que tem um lado colonial, que é inerente à modernidade. Por isso que eu falo sempre moderno e colonial, não falo só de moderno. a modernidade, quem é modernizar o Cerrado se não acabar com os índios, se não acabar com os camponeses, ou se não colonizar? O que é modernizar a Amazônia se não botar a mata no chão e não respeitar os povos que lá estão? Essa é a modernidade em si mesma colonial. Ela precisa disso para dizer que eu sou moderno, mas eu inferiorizo o outro porque eu vou dizer que vou melhorar o outro desde que o outro deixe de ser o outro. ninguém coloniza o outro se acha que o outro é igual. Eu só colonizo quem primeiro eu inferiorizei. Então, é preguiçoso, é indolente, o que na época colonial se justificava a guerra justa. Guerra justa é o quê? Se o índio não respeita o processo de colonização, a guerra é justa em matá-lo. É isso que o Frantz Fanon, grande intelectual negro na Martinique, ali do Caribe, vai dizer que com o coronarismo se instala o mundo do ser e do não ser. O índio, o negro, era o não ser. A guerra era justa como hoje, se você hoje inclusive se coloca contra o agronegócio, se você se coloca contra esse modelo do desenvolvimento, parece que você está, por exemplo, está autorizado que você seja afastado do mundo do não ser, parece que você é contra, parece que você também está contra o progresso. Essa ideia tem constituído esse mundo tenso. Então, o capitalismo não se expande, ele vai ter que invadir território que ele diz que são vazios demográficos. Vazios demográficos? O Cerrado tem gente há 12 mil anos. Como é que é vazio? A Amazônia até hoje tem 180 línguas sendo faladas na Amazônia hoje. Quantos povos lá existem? Nunca foi vazio. Quando chegaram aqueles conquistadores, invasores, só na Amazônia eram 6.800 mil habitantes, 6.800.000 indígenas. Hoje o Brasil inteiro não tem um milhão. Então, vazio não era. Foi muita guerra justa. Mas esse processo que foi me levando, por exemplo, lá no ar, que quando eu comecei a ouvir falar de como é que os seringueiros organizavam. Então, na verdade, chegava um sujeito que financiava um sujeito que conhecia bem a mata. Então, eles iam estabelecer os chamados seringais, onde tinha a casa do patrão, e tinha a parte onde tinha o barracão para reunir a borracha, que era comprada para depois ser exportada. E ele contratava uma série de seringueiros que ele distribuía no meio da mata e estabelecendo eles em colocações. As colocações eram o nome que se dava. Olha a organização do espaço. Era o nome que se dava ao lugar onde ia morar o seringueiro, geralmente sem mulher, sem nada, sem família. Então, o seringueiro isolado chegaram no lugar e tinha um sujeito que era um mateiro que, a partir do lugar que ele morava, abria a chamada estrada de seringa, que ele ia descobrindo dentro da mata que tem uma árvore, ali adiante tem outra árvore de seringa, ali outra árvore de seringa. Geralmente, cada lugar de colocação de seringa, o seringueiro morava numa colocação e ele saia de casa cortando, botando, cortando a árvore, colocando aquela botijazinha para recolher o látex. Ele cortava 50 árvores por dia, das 150 árvores que ele fazia um semicírculo até voltar em casa. No dia seguinte, ele cortava a segunda e as segundas, depois daquela que ele tinha cortado na véspera. No terceiro dia, ele cortava a terceira. No quarto dia, ele voltava para a primeira. E cortava de novo, quer dizer que era o tempo necessário para que a própria seringueira voltasse a ter leite. Então, ele tinha 150 árvores, da qual ele cortava por dia 50, chegava, cortava, botava a botija, almoçava e voltava depois recolhendo aquele látex com um balde e depois fazia aquela tela de borracha para exportar. Agora, o interessante é que essas estradas de seringa, como eles chamavam, quem saía, chegava até a casa, tinha outra colocação ao lado que enlaçava dele. Então, não era uma coisa ao lado da outra. Uma estrada de seringa podia se sobrepor à outra. Porque ele trabalhava não a terra. Olha só que coisa interessante, isso aqui foi novidade para mim. O seringueiro não trabalhava a terra, ele trabalhava à estrada de seringa. Então, as estradas se sobrepunham umas às outras. Uma semicírculo, outra semicírculo. E aquela área do meio, aquela floresta ali no meio, que tinha castanha, que tinha frutos, que tinha resinas, pertencia a todo mundo. Ele era dono, ou trabalhava para um patrão, que era dono de uma seringa, de uma estrada de seringa de uma colocação. Então, na verdade, ele não trabalhava a terra. Quando os seringais foram abandonados por a decadência do círculo do racho, os seringueiros permaneceram além daquela região, cortando a seringa, que dava algum dinheiro para eles, mas tendo que viver da mata, da mata em geral. Ele não conhecia nada da mata, podia até comer coisas que matavam. Começou a aprender com quem? Com os índios. Com os índios que sobraram, que falavam, isso aqui não se come, isso aqui se come. Eu conversei muito com o Chico Mendes sobre isso. Até que um dia eu disse para ele assim, Chico, você é filho de índio? Não, eu sou filho de cearenses. Ele reagia. Eu falei assim, não, Chico, mas você está comendo coisas que você não comeria se você não aprendesse com os índios. Ele falou assim, cara, agora que eu me dei conta, eu sou filho cultural de índio. Daí ele reforçou a ideia da Aliança dos Povos da Floresta. E ele dizia o seguinte, como é que vai demarcar isso agora em hectare? Eu não vivo de hectare, eu vivo de uma estrada de cirílula e se mede por 50 árvores que estão misturadas no meio da floresta, que em laço com a do outro. Como é que eu vou separar? O que eles disseram? Professor, a gente tem que inventar uma forma jurídica que respeite a nossa territorialidade. Aí já sou eu falando. Demarcar a área conjunta e deixa que nós se vira. Nós administra, nós faz uma espécie de autogestão. Aliás, é um tema que fica fora do chamado de gestão ambiental, não tem autogestão. É quase sempre a gestão de quem é dono da propriedade privada. Não se esqueça que a propriedade privada priva quem não é proprietário. Então, essas coisas precisam ser ditas de maneira um pouco mais claras. Para que a gente perceba o vespeiro onde a gente está inserido para depois de mais de 50 anos não estar falando em salvar o planeta. Quando faz o balanço depois, foi o período que mais se devastou. A gente não tocou nas questões fundamentais. Então, essa discussão que os seringueiros faziam, eles diziam assim, eu não quero, eles chamavam até assim, nós não queremos o quadrado burro do INCRA e chegam aqui para fazer projeto de colonização, pegam o sujeito, pegam o mapa, fazem um traçado quadrado e o quadrado é burro. Tem lugar que tem água, tem lugar que só tem pedra, tem lugar que não tem água. Ou seja, é uma maluquice. O engenheiro foi lá e fez tudo geométrico. Ele não respeitou o metabolismo da vida, onde é que tem rio, onde é que tem rio, onde é que tem água, onde tem água. Você não pode fazer um assentamento rural desrespeitando o metabolismo da vida. Eles diziam, nós não queremos o quadrado burro, demarcar de todo mundo junto e deixe que nós se vira. Virou reserva extrativista esse nome. E foi uma unidade de conservação ambiental que respeitava a cultura do povo. Por isso, eles diziam, não queremos terra, queremos território. E não tem território sem uma territorialidade. Então, não adianta sair por aí falando em demarcar território sem respeitar a territorialidade, que é uma coisa anterior ao território e é o que dá vida ao território. Se você marca um território que não tenha práticas de uso e de relações comunitárias densas, é um território vazio. Pode ficar demarcado porque não tem território sem territorialidade. Então, aí foi surgindo uma ideia de essa tria de conceitual. Não tem território sem territorialidade e que não seja fruto de um processo tenso de territorialização. é sempre uma tria de conceitual. Então, não tem território sem territorialidade, insisto, e sempre tenha sido fruto de um processo tenso de territorialização. Um se explica pelo outro. Isso eu fui vendo surgir ali no conflito. Por isso que eu digo o lugar do conflito significa dizer que sobre um tema tem no mínimo duas visões. Pode ter um lado falando em nós vai, mas sabe para onde vai ou sabe o que quer. É só você prestar atenção. Não nos esqueçamos que a história da humanidade é uma história marcada por povos ágrafos. A exceção são os povos que escrevem e quase sempre quem escreve são as elites. Esse papo de todo mundo se alfabetizado é conquista das lutas operárias europeias do século XIX e do século XX. então a ideia de escrever e de escrita e a gente daqui a pouco fica vivendo o mundo da bibliografia o mundo da bíblia da bibliografia do texto escrito a gente confunde o texto com esquece do contexto. Então a vida sempre produzir ninguém produz comida isso é maturana e varela para voltar para os tais biólogos chilenos. Não tem produção de comida que não seja produção de semente que não seja um processo de conhecimento. Ninguém produz comida e semente sem conhecimento. Ninguém pesca sem conhecimento. Ninguém caça sem conhecimento. Ninguém se protege das intempéries ou seja sem fazer as suas arquiteturas próprias. Isso é a história dos povos. E essa espécie humana não tem a mania de não querer morrer e estão vivos inventando remédio medicinas curas. Portanto inventou medicinas as mais variadas. A humanidade é muito mais plural muito mais rica isso tudo é conhecimento. E a maior parte dos povos sempre foi ágrafo nunca escreveu. Mas ao mesmo tempo é um conhecimento que se fazia concretamente. Você não tem vida sem conhecimento. Ninguém faz sem saber. eu posso escrever uma tese sobre pesca estudando muito mas não saber pescar. Então eu sei escrever sobre a pesca mas não sei necessariamente pescar. Agora um pescador pode até não saber falar sobre a pesca. Agora ele tem que saber pescar. Se ele não souber pescar ele morre de fome. E por tabela eu também. Isso me faz ter um profundo respeito pelo conhecimento vernacular. Pelo conhecimento popular. Pelo conhecimento por mais que seja completamente diferente desse que a gente aprende na escola a gente tem que começar a aprender que isso é que está se escasseando. É isso que está sendo devastado. A gente não tem só ecocídio. Na hora que você devasta uma região e acaba com essas culturas, com essas línguas você está cometendo epistemicídio. Processo também de erosão de conhecimentos. Na hora que essas paisagens vão embora foi embora toda a cultura desses povos. E não esquecemos esqueçamos perdão que em 1960 a população do planeta era de 3.2 bilhões de habitantes. 3 bilhões e 200 milhões de habitantes. Desses 3 bilhões e 200 milhões em 1960 1 bilhão e 800 milhões eram habitantes rurais. 1 bilhão e 800 milhões. 1 bilhão e 400 milhões eram urbanos. Ou seja, a população rural é maior que a urbana há 60 anos atrás. Isso é ontem, tem 72 anos. Hoje, dados de 2015, voltando, seis anos atrás. A ONU pela primeira vez registra essa população mais ou menos 50, fit, 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 meio a meio. Mas você vai ter já hoje cerca de 3.8 bilhões de habitantes nas cidades. Passou de 1.4 para 3.8. Quase que triplicou a população urbana do planeta nos últimos 60 anos. A população rural, que era de 1.8, hoje é de 3.4. Olha que paradoxo. Nunca tivemos tanta gente no campo como hoje. Claro que de maneira desigual. O Brasil, por exemplo, esvaziou. O Cerrado, por exemplo, tem muito menos no campo do que tinha 50 anos atrás. Já a Amazônia tem mais. Esse processo foi muito desigual na geografia brasileira também. Mas hoje tem muito menos de a gente na chamada área rural do que tinha no passado. Ou seja, mas hoje nós tínhamos 3 bilhões e 400 bilhões. Então, você vê, se tem muita gente nas cidades, naturalmente, já vai implicar muito mais demanda de matéria e de energia. Portanto, uma pressão metabólica para garantir o suplemento dessa gente. Só tem mais gente no campo do que tinha. e depois expulsar muito e nunca se desterritorializou tanto como nos últimos 30, 40, 50 anos. Nunca se desterritorializou tanto na história da humanidade como nos últimos 50, 60 anos. Eu estou falando que essa é a agenda das questões de fundo. Aí, quando a gente começa a falar de gestão ambiental, de técnica, de administração, de gestão, ouvidando, não levando em consideração a complexidade que a gente está implicado. Então, parece aquilo que o Chico de Oliveira falou antes de morrer. Ele falou assim, parece que a gente está fazendo um diagnóstico de que o mundo vai acabar e a solução é plantar uma árvore. Ele falou, a atenção da dimensão poeril das soluções que a gente está apresentando diante do momento que a gente está vivendo. ou a gente acha que a pandemia é o quê? E a sucessão de pandemias nos últimos anos? MERS, SARS, não é? Nós tivemos nos últimos anos várias pandemias. Uma frequência surpreendente. E essa última, essa que a gente está vivendo, que a gente está dando, eu chamo de vírus garrincha, que está driblando todo mundo, a pouco aparece uma variante na África do Sul, uma variante na Inglaterra, uma variante na Índia, uma variante em Manaus, e a gente está meio perdido sem saber dar conta disso. Está dando um olé no nosso conhecimento e a ciência sendo manipulada da boca de gente que, na verdade, mais mal fazem a ciência do que a defendem e nunca a ciência tem na boca de gente tão interessada. Na verdade, não tem mais debate ingênuo. Antes, eu conversava com os organizadores aqui do Tererê e eu chamava a atenção, eu me lembro do Sófocles, ele está vivendo uma guerra de tal magnitude, o Sófocles dizia já na Grécia Antiga que na guerra a primeira vítima é verdade. E atualmente tem uma manipulação desses discursos técnicos, científicos, ao sabor da conveniência. Tem para tudo quanto é lado. Não estou nem perguntando de que lado você está nesse debate. Mas encher a boca de dizer que você tem um argumento científico que o outro é o negacionista são, na verdade, acusações recíprocas. E, na verdade, a gente vê como a ciência está politizada de ponta a ponta e isso. E, veja bem, não é de hoje. Foucault já tinha dito isso. Vai estudar Foucault. Será que dá para discutir clima hoje, esquecendo que o clima está completamente politizado? Quer dizer, na dimensão dos interesses, incluindo, o debate da água está completamente politizado? quem controla, na verdade, os organismos internacionais todo é uma visão praticamente montada na economia mercantil para justificar a garantização da água. E os fóruns internacionais estão produzindo uma série de formas de gestão da água, tudo segundo o interesse praticamente da financiarização da água. Portanto, não tem nada neutro ali. E a gente está diante desse desafio, nesse momento que a gente está vivendo e eu estou falando que a gente na verdade o momento que a gente está vivendo é um momento extremamente importante de bifurcação histórica. A gente tem que estar atento para a complexidade do momento que a gente está vendo e essa pandemia está nos alertando, está nos alertando para a importância da gente perceber que ela não é fruto de falhas no nosso conhecimento. Nosso conhecimento foi fundado numa ideia que tem um filósofo que, aliás, é pouco referido em geral, que é o Francis Bacon. O Francis Bacon dizia que, na verdade, a gente, a ciência é marcada pela... Aliás, ele fazia uma distinção entre ciência e tecnociência. Ciência, para ele, tinha um pouco que a gente chamaria hoje de filosofia. Esse é que a ciência está preocupada com a verdade. Mas ele está preocupado com o termo que ele criou no século XVI, chamado tecnociência. Esse é um termo atual, mas é um termo do século XVI, que o Francis Bacon chamava de tecnociência. Ele falava que a tecnociência vai nos ajudar na eficácia da dominação da natureza. Outra expressão do Francis Bacon. Ele falava que a tecnociência vai nos ajudar a dominar a natureza, que, na verdade, é o sentido da civilização europeia. Um certo antropocentrismo onde o homem vai efetuar a dominação da natureza. aliás, homem, no seu sentido preciso de gênero. E o Francis Bacon foi explícito. Ele disse que a ciência necessitava de uma linguagem de varão. Era um conhecimento, necessitava de uma filosofia masculina para poder exercer a dominação. A dominação da natureza. Olha só, olha o conjunto de conceitos que eles nos falam que a gente quase que naturalizou. Dominar a natureza é progresso. Para para pensar o que significa o conceito de dominação. Dominar alguma coisa é fazer com que essa coisa respeite aquilo que eu quero que ela seja. Eu me aproveito de um atributo dela, mas que esse atributo seja para realizar aquilo que eu quero. Isso é que é dominação. Meu poder de fazer o que eu quero acontecer. Então, a ciência foi forjada em cima de uma ideia de dominação, onde a natureza deve estar a serviço de uma eficácia. E eficácia de quê? Uma sociedade que vai ter como referência a riqueza em seu sentido abstrato, que é o dinheiro, que é ilimitado. Então, eu vou ter que torturar a natureza, ela é a expressão também para esses becos, torturar, triturar a natureza para poder fazer ela revelar a verdade que eu quero dela. para exercer isso tudo é Francis Bacon. Aliás, uma tese belíssima na UFMG, na filosofia, em geógrafo. Aliás, eu ganhei de presente a tese dele, que é sobre Bacon, Bernardo Jefferson de Oliveira, publicado pela UFMG, um livro, um texto maravilhoso, o Francis Bacon. Então, a gente tem uma ciência, a nossa ciência, antropocêntrica, agora, antropocêntrica, veja bem, é no sentido muito próprio. Essa ciência antropocêntrica não é o antropocêntrico em geral, é uma ciência, ao mesmo tempo, da dominação, não temos a ciência do cuidado, muda completamente a perspectiva. Eu não tenho uma ciência para cuidar da natureza, eu tenho uma ciência para dominar a natureza através de uma tecnociência para ajudar a dominar a natureza. É uma ciência que tem a marca da masculinidade, da dominação, e não do gênero feminino, do cuidado. Isso talvez ajude a gente a entender porque a ciência pode ser feita muito mais furômetro que por mulheres. E a gente necessitaria agora trazer essa dimensão do cuidado por mulheres que não tivessem sido, que não sejam dominadas também pela lógica, dessa lógica antropocêntrica masculina, que também pode colonizar a cabeça das mulheres, elas não estão livres disso. aliás, a Margaret Thatcher dizia que a sociedade não existe, só existe um indivíduo, ela era formada em física. A Angela Merkel, presidente da Alemanha, primeiro-ministro da Alemanha, é formada em química, mas aceitam completamente a ideia também de dominação da natureza e administração da natureza para serviço dessa eficácia. Então, o antropocentrismo, que é, por exemplo, esse antropos que vai dominar a natureza para marcar a nossa geografia com a ciência, a geografia física e a geografia humana de maneira separada, essa hipervalorização que a sociedade acidental faz da dominação da natureza a partir do ser humano, esse antropocentrismo inclui as mulheres, não são as mulheres que vão dominar a natureza. Na verdade, é uma lógica do varão. E, ao mesmo tempo, não é o homem negro que vai dominar a natureza, à medida que o próprio homem negro pela sua cor foi assimilado à natureza. Parece que a natureza negra é inferior, parece que a natureza indígena é inferior. Então, esse homem que vai dominar a natureza é meio branco. Branco e, na verdade, não é um indígena, não é um negro. Então, é uma ciência, ao mesmo tempo, com forte dimensões de racialidade atravessando a própria epistemologia. E, ao mesmo tempo, quem domina a natureza é aquele que é dono dela, porque a maior parte da humanidade, uma sociedade que está fundada na propriedade privada, significa dizer que a maior parte da população foi privada da natureza. Então, o que pode exercitar a dominação da natureza? São aqueles que são proprietários da natureza. Os outros foram privados dela, então, não podem dominá-la. Então, a ciência também é burguesa, onde essa propriedade está a serviço da acumulação. Mas, será que, quando a gente está falando da crítica do antropocentrismo e está criticando a racialidade, o machismo e a dimensão proprietária capitalista implicada na ideia de dominação da natureza, ou a crítica do antropocentrismo, o homem genérico está dominando a natureza. E nem leve consideração que esse conceito de dominação é o contrário de cuidado. Você vê o nível de complexidade do que a gente está vivendo. E eu diria que a pandemia que a gente está vivendo hoje não é fruto do fracasso da ciência, eu diria que é fruto do seu êxito. Ou, na verdade, o que produz um patógeno, uma zoonose, se não o processo de destruição do metabolismo de reprodução da vida, onde os vivos vão buscar outro tipo de hospedeiro e acabam encontrando o nosso corpo de maneira direta. E, ao mesmo tempo, onde você tem fábrica de zoonoses, que são as fábricas de porcos. Já não é mais pecuária de porco, não é isso? A gente tem fábrica de frango, tem fábrica de carne bovina. É a produção em série de seres homogeneizados, de monoculturas, que é, na verdade, um ambiente extremamente favorável a desequilíbrios metabólicos, que a simplificação genética obriga a que eles sejam protegidos através de uma série de proteções bioquímicas, de esteticida, pesticida, fungicida, para tudo garantir a vida ali em condições de homogeneização, só porque eu quero ter a espécie mais produtiva. O porco que produz mais, mais carne e com menos gordura. O frango que produz mais ovos em pouco tempo. Virou fábrica de porco. Não é tão que a gripe é aviária, que é gripe suína. A vaca ficou louca. Ou seja, a gente alterou completamente a metabólica, industrializou mundos que dependiam antes de quê? Da fotossíntese. A gente passou a administrar isso por processos complexos, que são processos no mesmo tempo entrópicos, como diriam as leis da termodinâmica. E, ao mesmo tempo, isso hoje é facilitado por conexões logísticas, de transporte rápido. Chegou da Índia rapidinho o vírus. E quem é que está mais morrendo na cidade? São as pessoas com diabetes, com obesidade e hipertensão. três doenças que têm a ver sabe com o quê? Com o regime alimentar corporativo, que, ao mesmo tempo, tem aquela mesmo que produz a zoonose e o patógeno lá na outra ponta, que produz as fábricas de monoculturas graves. Ou seja, o agro é tudo, pelo menos o que a gente está vendo. Os patógenos, a zoonose até as comorbidades. É disso que a gente está vivendo. a necessidade da gente perceber que a gente está vivendo um momento de uma crise civilizatória, que é uma crise da relação da sociedade com a natureza. Agora, até quando a gente vai continuar falando em gestão ambiental e virando a profundidade da crise que é de caráter civilizatório que tem a ver com o êxito dessa... Ou seja, essa própria ciência da dominação da natureza, ela é parte do problema dos seus próprios fundamentos epistêmicos que, no tempo, a gente percebe que não é só epistêmico, como diria um agrônomo Kitsua, chamado Luiz Marcas, ele vai dizer que nossa luta é epistêmica e política. Eu trago isso, na verdade, com um geógrafo que passou o tempo todo conectado nessas lutas sociais com os povos do Cerrado. Foi daí que fui retirando essas reflexões e, na verdade, mostrando que, como eu disse em uma conversa anterior, nós estamos vendo um mundo que ainda tem 6.800 línguas sendo faladas. Hoje em dia, quem mais... Por exemplo, que direito tenho eu de ensinar como salvar a Amazônia para um Yanomânia, para um munduruku, que direito eu tenho de dizer para ele? Por que essa Amazônia chegou até nós? Para quem não sabe, na Amazônia atual, essa região que a gente chama de Amazônia, há 19 mil anos tinha gente na atual Amazônia meridional da Colômbia. É a datação mais antiga que eu conheço. 19 mil anos, chamada formação cultural Xiribiquete, 19 mil anos. Se você fizesse um mapa do que é hoje a Amazônia naquela época, o Aziz Abissab fez isso. Sabe o que você teria na Amazônia? Basicamente, savanas com alguns nichos, alguns refúgios de floresta, que é o período entre 13 e 18 mil anos, ou seja, período da última glaciação. Nesse período da última glaciação, as colotas polares estavam na altura da latitude de Paris e Nova York. Ou seja, para cima dessas duas latitudes de maneira homogênea tudo era gelo. Um pouco tínhamos também aqui na Hemisféria Sul. Então, era uma área imensa que estava com água congelada. A água em estado sólido, portanto, retida no solo. Portanto, não circulava na atmosfera essa água. Então, significava que o clima no resto do planeta era mais seco. No Brasil, predominavam as estepes e as savanas. Na Amazônia, as savanas, inclusive. Esse desenho dos biomas que a gente tem hoje tem que dizer um pouco para o pensamento eurocêntrico. Não tem mais do que 12 mil anos que quando essas calotas polares regrediram as posições atuais, o nível do mar subiu 100 metros. e o clima do planeta ficou mais úmido. Então, se formaram as grandes formações florestais na África, na América, na Amazônia, na Serra de Lacandona, em Chiapas, no México, na América Central, na Serra Maestra, na Cuba. Tudo com florestas na Indonésia, no Pacífico, na Índia. essas regiões tropicais com o metabolismo físico, muita água, portanto, as florestas se formaram. Tem muito sol também que facilitou o desenvolvimento das florestas. Mas, quando as florestas se formaram nessas áreas, já tinha gente. Olha que paradoxo. Na Amazônia brasileira, por exemplo, a datação mais antiga que eu consegui é de 11.500 anos, 11.200 anos, em Monte Alegre, no Pará. tem várias inscrições rupestres. Para não falar dos solos de terra negra indígena, que são solos antropogênicos, onde tem cacau na Amazônia, o cacau não é nativo da Amazônia, o cacau é nativo do México. O cacau é introduzido na Amazônia. Então, vai ter um intelectual que vai se chamar Floresta Amazônia, floresta tropical, cultural, úmida. Ela é cheia de inscrições metabólicas dos povos que ali vivem e que vivem ali. Esses povos negaram os maiores patrimônios da humanidade. naturais e culturais ao mesmo tempo, que é a Floresta Amazônica. Aí chega agora alguém dizendo que vai fazer a gestão ambiental e que ignora que ali tem 19 mil anos de gente ou 11 mil anos de gente e ninguém vive numa área sem saber coletar, sem saber pescar, sem saber plantar, sem saber se proteger das intempéries, sem saber. Ninguém vive sem saber. Mas são saberes que não são inscritos. São saberes inscritos na vida e no metabolismo. Isso tem nos Cerrados, isso tem nas Caatingas, isso tem nas Amazônias. Essa riqueza da Amazônia, e também a gente pode falar o mesmo sobre o Cerrado, eu tenho esse livro que o Edgar falou aí sobre o Cerrado, são conhecimentos sobre a qual a gente tem que ter a humildade de respeitar esses povos. São eles que estão resistindo agora, estão em Brasília levando porrada da polícia, que na verdade estão tentando demarcar e o pessoal dizendo que na verdade tem que entrar garimpeiro e não reconhecer a demarcação de suas terras, ignorando essa floresta que chegou de presente até nós, que hoje permite o mínimo de equilíbrio para o metabolismo do planeta, ela é um presente desses povos a nós. E aí eu vou ensinar eles a fazer gestão ambiental, vender crédito de carbono no mercado financeiro, uma violência simbólica, epistêmica e política. Mas isso é fruto desse colonialismo que ainda nos coloniza. Ficam essas provocações para que vocês reflitam e é inquieto mesmo e é para inquietar e o momento não é o momento que a gente possa perder o senso crítico, porque o horizonte que se apresenta à nossa frente é um horizonte não sei se pandêmico ou de pandemônio, que é essa busca que a gente tem que ver de reinventar o mundo nesse momento que a gente está vivendo. Então, agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para perguntas que eu sei que não serão poucas que vocês possam fazer. Agradeço a atenção. Bom, uau, né? Eu acho que a gente não pode terminar de ouvir uma fala dessa sem a expressão de prazer, de satisfação. de fato, conseguiu provocar-nos bastante, né? E foi realmente um prazer ouvi-lo, professor. E a gente, os exageros de olhar para os números é simplesmente no sentido de demonstrar para chamar atenção para os nossos alunos de que estamos diante de pessoas que pensam a geografia, que fazem a geografia com grande amor, com grande paixão e que, por isso, transparece uma quantidade enorme de trabalho. mas a criatividade, a capacidade, a humildade que tem o professor e que nos ensina é uma coisa que a gente leva para o resto da vida. Então, muito graça. Foi isso, professor. Simplesmente para dizer, olha, sigam em frente, vejam a pessoa que está diante de nós e qual a contribuição que ela traz para a geografia e para a sociedade. Isso é a coisa mais importante nesta noite da sua fala. Bom, eu ouso pensar que um dos aprendizados desta noite foi a valorização do conhecimento popular. Várias vezes, professor, ficou claro a chamada de atenção para a gente de que a ciência precisa dialogar com o conhecimento tradicional, com o conhecimento popular. com os saberes populares, aquilo que está inscrito no ser humano. É muito clara toda a alusão que o senhor faz nesses debates, nesses pensamentos, daquilo que a gente também percebeu quando uma prefeitura municipal, quando uma agência de desenvolvimento agrário, na melhor das intenções, mas sem esse cuidado de olhar para como esses povos fazem uso da natureza, traduz em quase uma catástrofe quando leva uma patrulha agrícola para uma terra indígena. Isso, praticamente, quase aniquilou a agroecologia terena, que é uma das mais ricas, mais brilhantes, e que a gente aprendeu a respeitar nesses últimos anos de aprendizado. Penso que esta é uma provocação fantástica e que a gente precisa trazer na alma, levar na alma. A ciência precisa dialogar com os saberes populares. também destaco na fala e para os meus queridos alunos de teorias e métodos de geografia, o destaque que eu percebi, claro, em tantos destaques que o senhor coloca, mas nos conceitos de território, territorialidade e territorialização. Tratou da implicação e da reciprocidade entre produto e ação e estratégia com reflexos nas duas direções. isso é extremamente importante, a gente perceber que as coisas não estão estáticas e que elas, sim, elas se provocam e elas se transformam sucessivamente. E assinou também para a importância dos trabalhos de campo, do saber ver, do saber ouvir, do saber sentir e também da capacidade de analisar tudo isso, de processar tudo isso. Deixou-nos a liberdade de escolher o método, o senhor não apontou um caminho, uma direção, mas apontou para a necessidade de abrir nossos olhos para o contexto da complexidade que estamos vivendo. Isso eu senti muito claramente na chamada de atenção. E repetindo a nossa conversa de bastidores, por fim, a sua fala remeteu-me a pensar que o conhecimento é gerado pela dúvida mesmo. É isso que estimula, é isso que provoca. Uma problematização, pensando num projeto de pesquisa, numa proposta de ação, uma problematização bem encaminhada, bem clara, fundada mesmo em olhar para os elementos que estão postos de maneira a contribuir com a sociedade, muitas vezes até parar aquilo que você está fazendo para mergulhar naquilo que, de fato, tem sentido para a vida, é extremamente fundamental. Certo. Além das minhas falas, a gente teve algumas falas de entusiasmo, que eu adoro repeti-las. O Kleber disse enorme satisfação participar desse momento inspirador. Luiz Carlos Salvatore disse um evento apaixonante. O Lucas Boccato, ex-colega de trabalho aqui do campus do Pantanal, falou palestra formidável e foi complementado também pelo Gil Vandir, dizendo excelente palestra. Concordo com todas essas e talvez não teria mais outras falas. E temos questões, professor, eu tinha feito uma divisão em três blocos, não sei se é muito, pode ser dessa forma? Pode ser, pode ser. Porque tem um bloco que eu percebi de questões mais ligadas à questão de teorias e da aplicação de categorias de análise da geografia e também em relação ao sentido da pesquisa. Então, isso eu coloquei num bloco. Um outro bloco, eu vi que estavam muito pensando em relação à participação do terceiro setor, como é que ele deve reagir nessa, diante dessa discussão que o senhor trouxe e o tratamento que o Brasil tem dado para o ambiente. e um terceiro e último bloco é alguma coisa mais relacionada à gestão ambiental e à possibilidade de uma geografia do cuidado, que eu achei bem interessante deixar para o fim mesmo para a gente fazer essa reflexão. Pode ser dessa forma? Pode, pode, pode. Ok. Então, no primeiro bloco, eu reuni três perguntas. a primeira pergunta do Kleber Rodrigo Penteado, ele fala o seguinte, para os estudos de impactos ambientais, qual seria a categoria de análise da geografia que o professor poderia indicar para, de uma forma mais assertiva, fazer esse tipo de abordagem? Então, está interessado em saber qual categoria de análise da geografia seria mais aplicada para os estudos de impacto ambiental? A outra questão, nessa direção também, do Rafael Bartman. Como o professor avalia a desvalorização do conhecimento dos povos tradicionais e o desrespeito às particularidades desses povos na elaboração dos estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental? Entre outros projetos de preservação, conservação, da biodiversidade? Digo, eles foram e ou são realmente inseridos nesse debate? E, por fim, há uma pergunta da minha querida professora Lucie Ayashi, saudades imensas desde Pantanal. O senhor mencionou inúmeros retrocessos que nos levam a pensar nossa biografia também. Gostaria de ouvir sobre a atual aplicabilidade das pesquisas? Porque não estamos conseguindo mudar essa realidade? Essas três questões formam esse bloco, professor. Bom, eu acho que, na verdade, me pedem quase para eu repetir a palestra. As perguntas foram bem na veia. A não ser a primeira um pouco mais específica que pede para caracterizar. as outras acho que foram antecipadamente respondidas, mas eu posso e vou... Na verdade, ela vem naturalmente nas minhas conversas. Com relação às categorias, eu cada vez tenho mais... Eu tenho, vamos dizer assim, um certo ciúme, uma certa... da maneira como os conceitos... O conceito que é muito caro de território tem sido usado. Virou meio moda. Virou meio moda. Quando eu ouço expressões como desenvolvimento territorial, chega a me dar coceira. Chega a me dar coceira. Porque o conceito de território, como falei para ele, é impossível ser pensado fora de uma tria de conceito mal. Não tem território que não tenha sido fruto de um processo de territorialização e que, possivelmente, tenha sido atravessado por tensões territoriais de diferentes territorialidades em disputa. Não tem território sem territorialidade que não tenha sido fruto de um processo de territorialização. Ora, então, se eu percebo uma definição, é como se o território fosse a natureza, mas a cultura através da geração de poder. Quer dizer, quem é que controla o pedaço que dá sentido ao uso do território, como diria o Milon Santos? Quem é que dá sentido? Com que tipo de perspectiva e sentido para a vida está sendo usado aquele território? Então, o conceito de território é um conceito que é muito caro e que, na verdade, implica sempre quem controla o pedaço. Por exemplo, os conceitos da geografia precisam ser muito claros. Os meninos que andam fazendo pós-graduação depois ficam meio tontos. A geografia é um campo de conhecimento onde os diversos conceitos acabam se sobrepondo. Conceito de paisagem, conceito de região, o conceito genérico mais amplo, o espaço geográfico, seria de lugar, de paisagem, região, território. Esses conceitos, você começa a falar o espaço é uma região, a região é um espaço. Você começa a... A paisagem é um espaço que é sentido, percebido, você sempre começa a falar um pelo outro. E é natural que assim seja. O campo é da geografia. A paisagem tende a muito mais a achar muito mais o olhar, a perspectiva. A paisagem é como se você colocasse a partir de uma janela olhando a paisagem. É a perspectiva, é o olhar da paisagem, que descreve as suas formas, etc. Já o território implica... Tem vários momentos que eu estou querendo falar do sentido, toda a territorialidade não deixa de perceber o espaço como uma determinada perspectiva, inclusive desenho de paisagem. Então, há sempre a sobreposição entre os conceitos. Agora, cada um desses conceitos se sobrepõe, mas não são iguais. Cada um deles tem ênfase e tem o seu núcleo epistêmico. Por exemplo, território é poder. Se você não está discutindo relações de poder, o pau quebrando, não fale de território, porque vai implicar territorialidade em processos de territorialização e intenção, ou seja, disputas territoriais, conflitos territoriais. Falar de desenvolvimento territorial é o quê? Será que os indígenas não têm desenvolvimento territorial próprio? Você não tem... O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é um conceito ocidental, eurocêntrico e já começa com a palavra destraça o envolvimento. É quebrar o envolvimento. É como se fosse desabrochar. Mas desabrochar, cada planta desabrocha de uma maneira. Não tem igual. Aliás, me perdoe, de repente tem clássicos que precisam ser revidos. Por exemplo, está disponível aí na rede. Bota lá, ajuda mútua. Pedro Kropotkin. Kropotkin virou-se uma figura que os anarquistas adoram. Ele era um ativista anarquista. Mas não conhece a obra científica do Kropotkin. Esse livro do Kropotkin, Ajuda Mútua, tem tudo a ver com o debate contemporâneo da pandemia. É um livro que ele consolida vários ensaios que ele veio fazendo. E Kropotkin, por exemplo, era um darwinista assumido e ficava pé da vida com a ideia de darwinismo social, com a ideia da luta do mais forte. Ele é uma expressão que nega Darwin. Ele diz que Darwin mostrou que isso acontece na natureza, mas a natureza sobrevive a partir da ajuda mútua entre os diversos seres. E ele diz que o que faz a evolução das espécies é essa dialética, onde a ajuda mútua cumpre um papel fundamental. Isso é coerente com ele e com o seu ativismo filosófico. Mas é muito profundo o texto do Kropotkin. Está disponível na rede, tem inclusive versão em português. A ajuda mútua. A gente está lendo uma coisa de gestão ambiental, coisinhas alacartes, de metodologias a priori, como se fosse quase que, na verdade, checklist, que são formas de ganhar dinheiro. Isso é parte do problema. não tem a menor dúvida. Então, qual é a categoria? Para mim, a categoria forte é território. Mas território enquanto tensão territorial, ou seja, tem a ver com as relações de poder. Não tem território. Aí vira um conceitozinho que a gente está usando, na minha opinião, eu, por exemplo, fico bastante aborrecido porque eu vi como é que esse conceito foi ressignificado. A dívida que nós temos com os povos indígenas, com os campos, com os quilombolas e foi quem disse que dentro de um mesmo país, de um mesmo território, existem múltiplas territorialidades. Olha só, eles foram muito longe. Eles desnaturalizaram o conceito de território. Eu estava na Bolívia nos anos 90, trabalhando com seringueiros e camponeses indígenas que me disseram essa coisa que queremos terra, queremos território. Eles fizeram uma marcha que saiu de Trinidad e foi a La Paz, em 1990. E essa marcha deles tinha uma consignia, uma bandeira, luta por lá vida, por lá dignidade e por aí o território. Imagina eu como jovem no meio disso, no meio disso. Eles saem das terras baixas bolivianas e vão à La Paz. E o governo fica meio em pânico sem saber o que fazer, começa a decretar a demarcação de terras para eles, sobretudo os indígenas nas terras baixas da Bolívia, onde estão 34%, 34% dos 36 povos indígenas na Bolívia. Sendo que dois desses povos são os críticos e os aymaras, são nas terras altas, que são 96% do total desses povos. Os outros 34% correspondem a 4%, porque são nas terras baixas. Mas foram eles que politizaram o debate, dizendo que nós queremos a luta por lá vida, por lá dignidade e por lá território. Ou seja, eu quero a vida humana que não vive sem a vida não humana. É a vida como Pachamama, que é um conceito denso, para quem não sabe, Pachamama, em Kichwa e Aymara, significa espaço e tempo ao mesmo tempo. Eles não têm uma palavra para espaço e outra para tempo. Tudo que existe é espaço-tempo ao mesmo tempo. Isso é física quântica, hein? E Mama é a mãe do espaço e do tempo. É tudo. Que a rigor é o mesmo conceito de uma palavrinha que a gente usa muito, que é matéria, onde vai dar uma filosofia chamada materialismo. Que muitos desses, por puro preconceito, ficam criticando o Pachamama-mismo. Quando, na verdade, a palavra materialismo significa a mesma coisa. O que é matéria? Vem de mater. Mater é a mãe. A matéria é a mãe de tudo. A matéria é espaço-tempo. É a mesma coisa que o Pachamama. Olha que paradoxo. Eu escrevi um texto sobre isso que gerou um impacto inclusive nos Estados Unidos. Recebi comentários de filósofos norte-americanos que pegam uma coisa que era banal. é isso mesmo. É a mesma coisa que Pachamama. Mas os indígenas fizeram uma marcha em defesa da vida. Vida humana e não humana. Porque não existe uma sem a outra. A pandemia está nos ensinando isso. Baixa a bola do teatro antropocentrismo da ideia de dominação da natureza. A crise é civilizatória de um modo também de conhecimento. ao mesmo tempo diziam por lá vida e por lá dignidade. Dignidade o quê? Me respeito como Tissimani. Me respeito como Morrinho Trinitário. Me respeito como Jaminauá, como Kaxinauá, como Guarani. Ou seja, me respeito na minha diversidade. Eu sou digno sendo como eu sou. Eu sou Guarani e sou digno. ou seja, meu modo de ser é digno. Então, a defesa da dignidade é mais do que a defesa da identidade, embora se sobreponham. Mas a minha cultura, que é a minha forma de ser, a minha dignidade, que deve ser respeitada como tal, não vire sem o território. Que me dá as condições materiais para que eu possa decidir a minha territorialidade e o meu modo de vida. Vida, dignidade e território. Veja bem, não é liberdade, igualdade e fraternidade que eles estão lutando. Isso não é qualquer coisa. Liberdade, igualdade e fraternidade construíram as teorias e as filosofias de tradição europeia. Deu direita e esquerda, direita preocupada com a liberdade, embora de uma maneira abstrata. Quando você priva o outro da terra com a propriedade privada, como é que o outro vai ser livre? Então, a ideia de liberdade para a tradição burguesa é uma ideia paradoxal. ao mesmo tempo, a esquerda ficou com a igualdade e parece que ninguém ficou com a fraternidade ou deixou para os padres, sei lá. Mas eles não estão falando de liberdade, igualdade e fraternidade, estão falando de vida, dignidade e território. Primeiros países do mundo a incluir a natureza como sendo portadoras de direitos, Bolívia, Equador e Colômbia. ao mesmo tempo, a Bolívia não é mais Estado Nacional, é Estado Plurinacional. O Equador se definiu como Estado Plurinacional, ou seja, porque dentro de um mesmo território tem múltiplas nacionalidades, não é mais Estado-nação, eles não falam de povo, eles falam de povos. Olha que horizonte eles ampliaram, horizonte teórico, por isso, muito amplo, eles não falam mais de povo, não falam mais de Estado Nacional, eles falam de Estado Plurinacional. e falam de direitos para a natureza. Falam de pluralismo jurídico. Os caras ampliaram direitos da natureza, ou seja, estão falando de uma evolução cognitiva. Não é só o que você estava falando e é verdade que você está empobrecendo a agroecologia terena e as suas tradições? Preste atenção nisso, Edilá. É muito profundo, estão acrescendo um outro horizonte teórico-político. e não é só local da luta territorial, é também, mas eles querem um Estado que seja, por exemplo, a Bolívia é Estado Nacional, Plurinacional, comunitário, a base deve ser a comunidade, que deve ter uma estrutura de poder próprio. Na Bolívia, eles começaram a discutir uma coisa que, por exemplo, eles quiseram botar em debate e foram derrotados nesse aspecto, recuperar a tradição pré-incaica, pré-presença colonial, aliás, e ter as terras calientes, as terras baixas, não é isso? As terras templadas e as terras frias, por causa dos Andes, não é isso? Eles tinham, desde a tradição pré-incaica, era a complementariedade que as aldeias tinham ao longo dos pisos ecológicos. Então, o máximo de integração desses pisos ecológicos, que era como eles organizavam o espaço antes da presença do invasor. Olha, coisa fantástica, eles queriam colocar novamente que a Bolívia ia se organizar não com base nos estados tradicionais, nas províncias, nos departamentos tradicionais, com base nos pisos ecológicos e a sua complementariedade e reciprocidade, que era assim que eles se organizavam antes. Então, vejam o que eles estavam querendo pensar nessa ideia de bioregiões ao mesmo tempo se organizar a partir do controle do povo. porque eles conheciam que era um desses pisos e nenhum desses caminhos que tinham vários pueblos nas terras calientes, eles eram complementares e nenhum deles era monoétnico, todos eles eram pluriétnicos, mas que controlavam as condições ecológicas e que estavam nesses pisos ecológicos. Eles queriam que fosse uma relação de complementariedade e reciprocidade. Olha o que o colonialismo não nos fez ver, nos impediu de ver. Isso já vai às questões que me trouxeram de populações tradicionais, a importância, porque isso é a pior herança do colonialismo, é a sua soberba de querer colonizar o outro. E eu falei que no centro só coloniza aquele que você inferioriza. E aí você não tem nada a aprender para ele porque ele é inferior. Mas só que esse povo inventou mil formas de existir e que estão escritas na sua língua, de maneira escrita, porque são povos de natureza ágrafa. E só para não deixar passar sem olhos comentários, a palavra método, que às vezes se fala muito assim, a palavra método em grego, ela significa exatamente caminho a ser seguido. O pessoal está fazendo mestrado, doutorado aí, devem notar isso. Método é caminho a ser seguido. Olha, no processo de conhecimento, para aproveitar a dica que o da bola que o Edgar levantou, você só produz conhecimento se você não conhece. A condição do conhecimento, da produção de conhecimento, é partir do pressuposto que você não conhece. Quem conhece, não pesquisa. Porque já conhece. A condição da pesquisa é saber que você não conhece. Então, a pesquisa trabalha para tornar conhecido ou desconhecido. Então, tem que ter muita clareza do que ela está mostrando. Essa é a questão que eu quero pesquisar, que é desconhecida. Se eu não conheço, a priori, aquilo que eu estou querendo conhecer e por isso eu estou querendo conhecer, o que é o método? Se o método é o caminho a ser perseguido, a ser percorrido, qual é o caminho que leva para o desconhecido? Ele é conhecido? Ou o método implica um paradoxo? O paradoxo do método. Ou, se me permite uma frase que era do Diego Evara, o caminho se faz ao caminhar. através de perguntas, perguntas e parentes, você vai se aproximando também da dúvida metódica que já falava o Descartes. Ou do Marx, que no final da vida dizia duvide de tudo, que é a única forma de se produzir conhecimento. E cuidado com esses métodos que se oferecem prontos. Significa dizer que o conhecimento já está definido a priori. Se está definido a priori, não é conhecimento. conhecimento novo, que permite desvendar um pouco essa complexidade que a gente está passando, vai exigir muita ousadia. E que a gente parta do pressuposto que a gente não conhece. Portanto, não tem método que te leve ao desconhecido. E se ele já é conhecido, então, o conhecimento é o modo de você chegar àquilo que não é conhecido. Isso é um processo de aproximação permanente. E aí, se você puder juntar todas as formas de conhecimento que estão disponíveis, não se esqueça que tem gente que pode falar nós vai e saber para onde vai. Não é uma questão somente gramatical. Não se esqueça que a humanidade evoluiu até o século XX. Uma grande parte ela evoluiu sem ser alfabetizada. Isso não quer dizer que ela fosse ignorante. Não confunda o conhecimento escrito com o conhecimento inscrito. na vida. Por exemplo, essas pessoas... Por exemplo, há um pensador colombiano, Orlando Faustbor, que a gente não lê. Se tivesse escrito em inglês, a gente teria lido. É uma universidade colonizada. Ele falava de sente-pensar. A gente tem um pensamento que pensa, mas não sente. Ele nos convida a pensar para aquele... Por exemplo, a dor. A dor, geralmente, é uma condição para cura. A dor é uma condição para cura. Você vai precisar se consultar como é que está doendo aqui, está doendo. Os sintomas são tais. Se você não souber dizer onde é que está doendo, você não se cura. No caso da sociedade, a dor vem pelos gritos, pelas comunidades se manifestando, para aqueles que estão sendo oprimidos e sofridos, e sofrendo, começam a gritar. o conflito, a mobilização social, é uma maneira de dizer onde é que está doendo. Isso não pode ser sufocado. Isso é a condição da democracia. É a gente permitir saber tratar a fala sobre aqueles que estão mais sentindo onde é que está doendo. É a condição da cura. Por isso que eu aprendi a possibilidade de você produzir conhecimento a partir daqueles que estão gritando, que estão lutando para acabar com a injustiça, com a opressão e com o sofrimento. O que não quer dizer que a gente termine com isso de uma vez definitiva. Mas sempre é possível acabar com as formas conhecidas de opressão, de dominação e de exploração. E, por isso, é preciso estar junto com aqueles que são mais votados a dizer onde é que está doendo. Por isso que eu digo, a dor, o conflito social e a dor têm uma certa analogia. Essas são as condições para a superação daquele que nos faz sofrer. Por isso que eu me digo que é uma ciência e um conhecimento comprometido. Eu não estou defendendo nenhum pouco o conhecimento neutro. Eu estou indicando o conhecimento que seja objetivo. Mas que seja objetivo em quê? Na superação da opressão, da exploração, a partir do pressuposto que essas pessoas que sofrem, que sentem aquilo que é a opressão, que sentem a exploração, e a gente estiver aberto para não deixar passar batido. eu estava na Bolívia há uns seis anos atrás. Tinha um rapaz indígena que usava muito a palavra mutiró. Eu comecei a prestar atenção e quanto mais ele falava, mais parecia com uma palavra que vocês já perceberam que a gente tem em português uma. Quando eu tenho intervalo, eu fui falar com ele. Falei que em português nós tínhamos uma palavra parecida com mutiró, que era mutirão. Quando eu falei isso com ele, ele começou a falar português comigo. Ele tinha domínio da língua dele, falava espanha, ainda falava português. Ele era trilingue. Ele era guarani. Ele vai me dar esse tapa na cara. Pessoal, mutiró, mutirão, é uma palavra guarani. Quando ele me fala isso, eu vou ver o que nos faz o colonialismo. O que mais se faz nas nossas periferias urbanas? É mutirão. E o que é mutirão? É exatamente isso que vocês sabem. É ajuda mútua. Mas é exatamente o sentido da palavra guarani. Ajuda mútua. A gente, ao mesmo tempo, está buscando nas periferias um pensamento, que é, na verdade, uma ideia do proletário, que esquece que esse proletário realmente existente na nossa periferia está fazendo mutirão. Uma sociedade individualista, isso não é qualquer coisa. será que eles não estão em germem as pistas de novas relações sociais? Mas eu quero chegar lá levando a consciência para o proletário e não tentando partir da sua própria cultura, das suas próprias práticas, que já são a negação na prática do individualismo. Será que não tem que me descolonizar para poder ver isso que está acontecendo? ou olhar para o tal do proletariado e lembrar que essa palavra nos leva às mulheres. Mas será que é isso quando se pensa na palavra proletariado? Não. Mas proletariado vem de prole. E proletário é aquele que vive para trabalhar e para sobreviver e para produzir a prole de amanhã. que é o proletário. Porque não tem condições sequer de garantir o mínimo de patrimônio a não ser reproduzir seus próprios filhos. Que é aqueles que vão viver de salário amanhã. E não se esqueça que salário vem de sal. Salário é aquele que você deve ganhar para reproduzir a carne, para reproduzir a prole. Essa é a relação entre assalariado e proletário. Mas quem é que cuida da prole? são as mulheres. Mas eu estou pensando no proletariado sempre como se fosse o varão da fábrica. Mas será que esse operário que está trabalhando na fábrica recebendo o salariozinho que recebe poderia viver se não estivesse cuidando dos seus filhos em casa? Num trabalho não pago? Fazendo a comida? Lavando a louça? Lavando a roupa? Cuidando dos mais velhos? Se você tivesse que pagar sobre tudo isso? Se esse trabalho não pago da mulher tivesse que ser pago a mais-valia dele seria muito menor porque ele teria que receber por tudo isso. Então a ideia do proletário implica também as condições de reprodução que estão na casa não é só na fábrica. E nesse sentido o proletariado vai ter que ser feminino e quem cuida da prole. Então é preciso despatracalizar a esquerda também e mostrar que raça e classe é uma coisa só. mas não para subsumir uma na outra para levar em consideração as duas ao mesmo tempo. A discussão é de gênero quem sabe se o sujeito é negro ele recebe menos ainda pelo mesmo trabalho portanto ele produz mais e mais varia ainda. Então é preciso ver que essas coisas todas configuram na verdade coisas que são complementares que não podem ser ignoradas. Elas devem ser trabalhadas a despatracalização o antirracismo e o anticapitalismo e é isso que a gente precisa construir uma visão emancipatória que consiga combinar essas diferentes dimensões que são as dimensões de opressão subalternização e de exploração. E a gente quando toma isso em consideração esse é o homem concreto que existe esse homem que tem cor que tem condição de salário ou não de gênero esse é o homem concreto a mulher concreta que tem cor concreta que tem condições privadas ou não de poder viver as condições da vida não tem acesso ao metabolismo da vida porque a propriedade é privada tem uma cerca isso me impede de poder viver plenamente inscrito no metabolismo da vida e essas questões estão camando como a gente fora dos dogmatismos que tem inventado também pela direita e pela esquerda a gente possa conduzir o processo emancipatório que a humanidade está clamando está clamando e a pandemia não está convidando a perspectiva de solidariedade emancipatórias solidárias percebendo que nós não vamos sair dessa só através de iniciativas individuais não tem como não tem como o vírus nos coloca no nosso devido lugar somos seres sociais tanto do ponto de vista social como do ponto de vista ambiental eu preciso que essas outras formas de vida também sejam respeitadas nós temos que saber cuidar do vírus permitir que o vírus viva nas suas condições ideais de reprodução que permita que nós nos reproduzamos também em condições ideais mas para isso você precisa respeitar esses vírus e essas bactérias que são formas de existência que vão muito além do próprio ser humano e do ser humano que nós não vivemos eles estão nos alertando para isso mas já voltei quase a repetir a conferência para terminar vamos para o segundo bloco se é que o pessoal não vai dormir fantástico eu vou juntar os dois blocos num só acho que é possível fazer isso pode eu vou colocando as provocações e nós vamos render muito mais e vai ser muito gostoso de ouvir agradecer imensamente o Luiz Fernando que foi meu aluno na UCDB que mandou a mensagem é gostoso encontrar os nossos ex-alunos que estão se dando bem na vida estão se dando bem na vida isso é fantástico é gostoso de ouvir tem uma frase do Gabriel também Gabriel é um dos grandes caras que eu conheci em Aquidauana fez um mestrado brilhante discutindo agroecologia e fazendo uma proposta de ação junto aos camponeses com muito vigor o Gabriel ele fala assim baita aula vem do estilo Gabriel gratidão fora boso evidentemente vacina no braço comida no prato reforma agrária popular e demarcação das terras indígenas é o apelo dele beleza bom as duas dois blocos que eu estou juntando são duas questões sobre o terceiro setor é o Pedro Cristofori ele 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 pede uma dica né de como o terceiro setor poderia agir frente a essa tamanha destruição que nós estamos vivendo em relação à natureza que dica o senhor poderia dar em relação à atuação do terceiro setor para enfrentar essa ou confrontar essa situação né o André Carvalho ele vai mais ou menos na mesma linha afirmando que a questão ambiental ela ganhou o contorno geopolítico mesmo mundial né e pediria uma fala assim relacionada a essa relação do terceiro setor das ONGs principalmente com o território e com os interesses estrangeiros né como é que o senhor faz uma avaliação dessa situação e a professora Vic né Vicentina pra mim sempre será Vic tanto carinho que eu tenho por essa mulher diz assim o tratamento que o Brasil vem dando ao meio ambiente em sua perspectiva de análise é um ato de corrupção contra a vida é um ato de corrupção contra a vida repete a premissa dela tá o tratamento que o Brasil vem dando ao meio ambiente né em sua perspectiva de análise é um ato de corrupção contra a vida tá vamos lá duas outras questões que na verdade não são questões elas são mais uma afirmação né eu vou repeti-la aqui apenas para termos como um pano de fundo da sua reflexão né afinal ele fala assim é do Gabriel né nosso país tem recordes agrícolas e propagação de segurança alimentar a reforma agrária e a agroecologia pop campesina são solução a crise e o projeto de destruição do agrofascismo bolsonarista pra mim isso é uma afirmação não é uma pergunta o Lucas Boccato também faz uma pergunta que na verdade pra mim é uma afirmação ele tá dizendo a gestão ambiental é resultado das intencionalidades conhecimento político e as relações de poder e força dos sujeitos sociais econômicos e políticos pra mim isso é uma afirmação e por fim o João Turino ele traz uma provocação muito interessante pra refletir e eu fiquei curioso pra saber também como é que o senhor vai nos aconselhar ele fala que o Leonardo Boff propunha uma espiritualidade do cuidado é possível uma geografia do cuidado quais os exemplos de geografia do cuidado que temos no pensamento geográfico hoje são essas perguntas né e essas provocações para que o senhor possa fazer uma reflexão são as últimas que chegaram eu reuni todos nesse bloco esteja à vontade para pegar a ordem que quiser tá bom Edgar vamos lá primeiro agradecer as perguntas pela qualidade verdadeira começar pela última da questão da da geografia do cuidado que seria pensado e aí talvez os nossos colegas das das que são da área do pensamento geográfico eu falo da história do pensamento geográfico que ali deve ser de interesse de todos os geógrafos conhecerem o modo como o seu campo foi se constituindo né como é que foram se desdobrando as questões em torno do pensamento da história do pensamento eles têm nos ensinado que o pensamento geográfico não é um pensamento de geógrafos por exemplo hoje um dos autores que eu mais acompanho em termos de debate sobre sobre pensar geográfico é um sujeito que não é formado em geografia que é o Walter Mignolo que é um crítico literário argentino radicado nos Estados Unidos onde eu tive a convite dele há alguns anos atrás fazendo umas palestras lá na Carolina do Norte na Universidade Duke né e o Walter Mignolo é ele tem até um artigo que nós publicamos aqui né que se chama espaços geográficos e localizações epistemológicas é um debate que ele faz ele vem da crítica literária que não tem obra literária que não tem as marcas do lugar geográfico de onde ela emana os lugares falam né e fala a partir dos contextos sociais também que esses lugares têm até os decimos de baixo no mesmo lugar né então ele fala desses lugares geográficos e sociais de onde surgem os discursos narrativos do mundo né por exemplo pensamentos europeus pensam que o pensamento é universal né mas eu costumo dizer que todo provinciano né acha que o seu conhecimento é universal que o único conhecimento que ele conhece é o seu próprio e o pior provinciano é o provinciano com poder que acaba impondo o seu poder ao mundo o seu saber ao mundo achando que é um pensamento universal isso é o eurocentrismo né que mede o mundo para um metro europeu para uma medida europeia eu vou até criar um conceito que é o aerômetro né que é o grau de europeidade de cada um e que esquece que na verdade né a humanidade inventou diferentes maneiras de ser humano né a partir de experiências localizadas regionalizadas e viraram matrizes de conhecimento de racionalidade muito originais né então é preciso ter ter claro que o se a gente vai falar de uma geografia do cuidado né essa geografia do cuidado está inscrita nas práticas sociais dos povos que são sempre práticas geografizadas por isso que eu falo que a geografia pra mim é verbo o ato de grafar a terra de marcar a terra com os sentidos da vida isso amplia enormemente a geografia e se você tem uma sociedade que ao mesmo tempo é uma sociedade marcada pela dominação pela opressão pela subalternização de uns pelos outros isso obviamente vai ser uma geografia da dominação e não uma geografia do cuidado por isso que a gente tem que aprender com esses povos e talvez esses povos que hoje né é a geografia do cuidado imagina o que que era a Amazônia né a terra chegada dos conquistadores será que não era cuidada será que esse patrimônio que chegou até nós hoje em dia não chegou exatamente por uma geografia por práticas geográficas de cuidado da vida com a vida é claro que isso está presente né é claro que pra isso a gente vai ter que mexer com as relações de dominação de opressão né e não só falar de gestão ambiental como se houvesse um gestor que está acima do bem e do mal a própria ideia de gestão já faz com que surja alguém que se coloque com o saber fora dos contextos eu já acho que a gente não deveria começar a falar mais seriamente de autogestão no mínimo o modo como os povos inventaram maneira de gerir suas próprias condições de vida então isso é a tradição da maior parte dos povos e das experiências comunitárias e isso o mundo está cheio eu insisto ainda se fala do mundo de hoje 6.800 línguas e ocupam 25% do território do planeta ocupado por essas línguas que não são as línguas coloniais como o inglês francês português eles esquecem que o português é uma língua colonial no Brasil se falam 305 línguas no Brasil 274 línguas e 305 etnias perdão 274 línguas na Amazônia 180 mas nenhum de nós parte do pressuposto que essas línguas designam rios designam plantas tem conhecimentos dessas línguas são conhecimentos territorializados não existe língua sem território que tenha sido fruto de práticas territoriais portanto práticas de cuidados eu me lembro que uma certa vez eu estava fazendo o início dos anos 2000 eu tinha ido para um encontro de educação ambiental na ibero-americano em Caracas foi quando eu vi inclusive esse fenômeno que estava rolando na Venezuela iniciando as pessoas não tinham a menor ideia aliás eu volto e escrevo um artigo falando do processo que a Venezuela passava a época uma eleição que tinha acabado de eleger o Chaves lá que ninguém sabia o que era naquele momento para mim foi uma surpresa e eu me lembro que eu fui visitar lá uma cidade chamada Vargas que é vizinha de Caracas no Caribe onde inclusive a Madonna tinha a casa imagina agora e aquela região foi toda abaixo com o terremoto dos mais dramáticos que tivemos na América e ainda estão lá joindos em 99 isso eu estava lá em 2000 e 2000 vivendo ainda os impactos daquilo e eu acho que o trabalho em conta de geografia e de meio ambiente fez uma visita de campo a isso e uma coisa que me chamou atenção é que nós andámos pelo menos as ruínas que eram aqueles vales entre andinos os andes caindo no Caribe que essa região é muito bonita e aquelas ruínas todas e a gente andando com as populações que acabaram vivendo ali naquelas condições precárias que já viviam antes e que estavam vivendo e a gente foi andando e o pesquisador que conhecia bem o cataclismo que tinha acontecido foi explicando para a gente e nisso houve um sujeito simplório no meio popular e que ele veio acompanhando daquela época ele sumiu ele estava com a pesquisa de uma carne embrulhada e entrou num beco e daquela época ele voltou e lá no final o orientador da escola pergunta se alguém tiver uma pergunta a fazer ele levanta o braço e ele começa a falar o seguinte professor o senhor disse que esse encontro aqui ou esse derramamento na verdade que caíram essas encostas todas o senhor falou que na verdade eu queria dizer para o senhor o seguinte eu moro aqui já há muitos anos e na verdade não foi a chuva forte que fez cair isso tudo que fez cair isso tudo moço aqui já vinha mais de um mês chovendo sem linguagem minha ininterruptamente há mais de um mês e quando houve uma chuva um pouco mais volumosa na minha casa os bueiros os ralos estavam vazando água já para cima quando houve uma chuva um pouco maior o solo não aguentou ele já estava todo umedecido já todo empapado quando ele fala isso fica uma surpresa geral que era uma explicação ele falou professor olha aqui o senhor está vendo aqui todas as pontes que tinham aqui caíram menos uma você imagina que as pontes todas aqui eram pontes feitas em pontes retas a única que sobreviveu aquela ponte antiga lá do século não sei o que lá se você for falar séculos 8 século 19 era uma ponte corvilinha ele dizia que era comum quando a água passava ali violentamente ela passava fazendo círculos e por isso foi a única ponte que não caiu ele dizia que ele tinha na casa dele quadros pintados por pintores alemães no século 19 que mostrava as pontes que havia ali que sobreviviam eram as pontes que eram corvilinhas Edmar o cara deu uma aula de como a arte entrava como a percepção cotidiana passava para explicar o fenômeno que o professor não tinha vida ele dizia o seguinte agora na nova constituição bolivariana ele dizia professor dizia que o planejamento tem que ser feito com participação popular ele perguntava quando é que o conhecimento dele ia valer para ajudar a explicar o que tinha se passado deixou todo mundo calado ninguém estava preocupado com autogestão estava cheio de gestores ali falando gravíssimo a universidade fala de gestores ela sempre a geografia tem esse vício de origem eu sempre digo que a geografia é filha do estado que nos pariu a frase é para assustar mesmo mas nesse caso não agride as mulheres foi o estado que nos pariu como funcionários do rei para fazer mapa na época o estado moderno surgiu os reis que eram soberanos soberano aquele que tem a soberania para poder decidir numa época no monarquia centralizada a gente sequer tinha povo não tinha cidadão tinha súditos na geografia surgir como um conhecimento que os reis criaram para ajudar que os reis pudessem organizar o espaço do estado que estava se formando que sequer os reis conheciam o direito aquelas alianças que estavam se formando gerando o estado territorial moderno que sequer o rei conhecia esse estado então criou um funcionário do rei para fazer mapa para permitir que o estado o rei pudesse organizar o espaço e o geógrafo achou que seu objeto de estudo era a organização do espaço na verdade seu objeto de estudo era o objeto de estudo que interessava ao rei para que ele pudesse organizar o espaço e o geógrafo achou a confundir seu objeto de desejo que é organizar o espaço com seu objeto de estudo e nós incorporamos a visão do rei nós não temos um geógrafo que é capaz de trabalhar com o povo que é trabalhar no máximo para o povo ele olha a população como se fosse densidade demográfica e não vê na verdade como gente que possa protagonizar a organização do espaço ou seja um planejamento que se passa do pressuposto da democratização do poder e é isso que nos leva a vários impassos cognitivos como se na verdade a gente prescinde do conhecimento desse cara estava com um pedaço de carne debaixo do braço que deu uma aula o que tinha acontecido com o derramamento das encostas lá em Vargas e a gente fica sem saber como é que isso e aí começa a surgir uma pessoa de gente para fazer gestão ambiental falar de ONGs essa expressãozinha bem não sou de direita nem de esquerda eu sou de centro eu sou do terceiro setor as palavrinhas bonitas parece que vão nos colonizando e fazendo com que o mundo pareça na verdade um mar de rosas mas a gente não consegue ir ali na esquina tamanha a violência que nos rodeia e cada vez mais como práticas mais comuns não nos esqueçamos que é organizações não governamentais o nome é bandeira imagina tem tudo a ver com esses períodos ditos neoliberais que não quer governo a governação não governa mas quem é que as financia ou são estados ou são empresas em 2011 esse é o último dado que eu tenho de cabeça estados tinham disponível 662 bilhões de dólares anuais para apoiar ONGs que aparece como terceiro setor mas financeiro pelo estado pelas empresas pelas corporações isso é terceiro ou vamos pegar o conceito de estado de Gramsci que tem o estado restrito executivo legislativo e judiciário e tem o estado amplo ou alguém acredita que uma empresa é um empreendimento é um ente econômico a empresa é uma instituição de poder se o dono da empresa vai mandar todo mundo embora ele manda ele tem essa prerrogativa de poder tem seu estatuto interno você tem que obedecer a empresa não é uma unidade só econômica é uma unidade política por isso que o Gramsci dizia que a empresa é parte do estado ampliado é um conceito muito mais complexo mostra que o estado não se resume ao estado restrito executivo legislativo e judiciário ao mesmo tempo a empresa depende do judiciário para garantir o direito de propriedade e essas questões são muito complexas e a gente tem que entender como é que isso se dá porque do contrário a gente vai usar esses conceitos que não nos levam a nada e vai depois de 50 anos a fazer um balanço que nunca se devastou tanto o planeta quanto mais se falou em salvá-lo e aí paradoxalmente gerou muito emprego para pessoas que viram no meio ambiente que virou um modo de sobrevivência não estou criticando as pessoas que vivem disso estão pedindo para que entendam o que significa isso ou seja onde na verdade esses conceitos que não têm densidade que não pegam as coisas pela sua raiz acabam reproduzindo os problemas que no fundo a gente surgiu como se fosse para acabar com ele para superá-los então a gente está vivendo na verdade eu diria a pergunta que foi feita sobre o modo como o Brasil está tratando a natureza como se fosse uma corrupção contra a vida e parece que numa sociedade como a nossa eu digo a nossa sociedade separa a sociedade da natureza já na própria universidade ciências naturais ciências humanas já separa mas veja bem o que é a propriedade privada se na verdade que priva os outros de propriedade já separa muito da natureza ela não pode decidir sobre o que vai ser feito ali então se eu quero pensar uma superação do paradigma essa me parece uma questão de fundo e eu vou terminar por aí pelo menos a minha parte a gente muitas vezes fica falando da crise de paradigmas mas esquece de um detalhe como é que surgem os paradigmas por que essa forma de saber está insonalizada nas instituições inclusive na universidade e nos ministérios nas profissões regulamentadas tudo é uma estrutura de poder e de saber e reconhece essas profissões e essas formações acadêmicas tudo está articulado por uma estrutura de saber e de poder mas a pergunta como é que foram instituídas essas instituições de saber e de poder ou seja os paradigmas não caem do céu eles foram instituídos por grupos sociais determinados com relações sociais de poder determinadas então outros paradigmas quem é que vai instituí-los existem processos instituintes que são capazes de instituir outros valores outros sentidos e é isso que me parece que o mundo está carecendo a gente não está conseguindo imaginar um mundo para além do capitalismo e da colonialidade a gente continua prisioneiro dessas matrizes cognitivas eurocêntricas e não consegue dar conta do problema e que esse próprio conhecimento que nós temos instituído foram instituídos eu não posso modificar essas instituições de saber e de poder e que não elas foram criadas por essa sociedade que a gente está ou seja os paradigmas são instituídos então qual é a pergunta é de onde pode surgir outros paradigmas senão a partir daqueles estão sentindo onde é que está doendo e para isso é preciso a gente se despojar de preconceito começar a acreditar profundamente na experiência que surge dos grupos que estão dizendo onde é que está doendo então sentir pensando estão pensando mas com coisas que sentem para a gente ter um conhecimento vivo então um conhecimento que pensa 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 mas não sente o que está vivendo eu acho que o momento da gente está pedindo que a gente baixe a bola e comece a olhar mais de espertas experiências e estão lutando por emancipação social ao mesmo tempo nosso papel como intelectual é ao mesmo tempo ser muito mais intelectual de retaguarda mais do que de vanoarda que sentido aquele que vai lá no fundo tentar aprender que eu não acredito uma vez eu disse isso em uma palestra em São Paulo por exemplo eu tenho uma tradição que foi muito inspirada no pensamento do Marx e deixei muita gente um pouco decepcionada quando eu disse que o Marx era o mínimo que nós devemos estudar para entender o mundo que a gente está vivendo e eu disse que Marx era necessário mas não era suficiente e aí as pessoas eu falei se ele é o necessário eu devo ler o máximo da contribuição dele então não estou em nenhum momento desqualificando mas tem uma coisa que o Marx não vai nos poder dar nenhuma teoria produzida em outro lugar se o povo russo inventou uma ideia de fazer revolução se o povo chinês inventou uma ideia de fazer uma revolução se o povo cubano inventou uma ideia de fazer uma revolução se os mexicanos lá em 1910 também fizeram uma revolução cada um fez a sua maneira a partir da sua experiência cultural e isso não é Marx e nenhum que vai nos dizer o que nós temos que fazer no Brasil por mais que nós tenhamos aberto para aprender com todas essas experiências mas é uma responsabilidade nossa entendemos aqueles que estão destruindo o Brasil e a gente poder junto com aqueles que estão sofrendo e estão sentindo na carne procurar construir um outro Brasil diferente que vem de baixo com a vida com dignidade e com o território tal como vim nas duas marchas na Colômbia e na Bolívia em 1990 acho que estão sugerindo outros paradigmas a luta pela vida pela dignidade e pelo território não é por liberdade igualdade paternidade obrigado maravilha maravilha então acho que as questões elas foram todas tratadas e elucidadas a gente recebeu hoje uma aula mesmo de motivação e de expectativas do que os nossos jovens geógrafos de informação poderão beber desse conhecimento buscar o conhecimento através das suas dúvidas e trazer efeitos bastante positivos para a sociedade que é isso que a gente precisa especialmente dos povos mais em situações de dificuldades é para esses que a gente precisa olhar é esses que a gente precisa ajudar eu vou convidar o Jonathan para fazer o encerramento desta mesa agradeço imensamente o apoio dos nossos colegas dos nossos alunos do mestrado a Tatiana e pelo apoio fundamental aqui em passar as questões e todas as observações muito obrigado Tatiana obrigado Jonathan e agradeço mais uma vez a Vic pelo convite por estar aqui com vocês mediando essa mesa e aprendendo muito nesta noite os comentários que a gente teve ali todos bastante satisfeitos em relação ao que ouviram o que presenciaram e emocionados obrigado professor muito obrigado pelas palavras eu chamo Jonathan para fazer o encerramento obrigado ao professor Carlos Walter e vai continuar sendo por muito tempo bom agradecemos então a presença do professor Carlos Walter do professor Edgar por essa fechando com chave de ouro o nosso roteiro herégeo geográfico esse evento professores que foi concebido pelos cursos pelas coordenações dos cursos de pós-graduação em geografia do campo de Aquidauana e do campo de Três Lagoas dos cursos de geografia de graduação dos campos do Pantanal campos de Três Lagoas Campos de Aquidauana da FAING que é a Faculdade de Engenharia Arquitetura e Urbanismo de Geografia em Campo Grande agradecemos também a equipe de transmissão formada aí pelas meninas Adriana Eveline Cássia Tatiane e hoje foi fechado com chave de ouro realmente porque tivemos bastante provocações indagações questionamentos muita coisa para pensarmos aí para a nossa sociedade com esse diário da geografia muito obrigado pela presença de todos conosco até o momento fiquem todos com Deus uma boa noite a todos se cuidem Tchau 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 Obrigado.